Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos iniciar essa série de lives do Conservatório Musical Vila Lobos, da FITO. A FITO é uma fundação ligada à Prefeitura do município de Osasco, Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, e ela engloba uma escola de educação básica, oito creches, escola de educação infantil e o conservatório. E nós temos nessa tarde o prazer imenso de estar aqui junto com a professora Mirka, nossa convidada, e a Mirka muita gente já conhece, ela é bacharela em piano pela Universidade Federal de Santa Maria, depois ela fez um mestrado em performance, também instrumental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e agora atualmente ela reside no Rio de Janeiro, e conhecemos bastante o trabalho da Mirka, a parte toda de materiais que ela faz, o trabalho de formação com professores, e também a parte de as abordagens lúdicas, que ela traz isso para a gente com muita propriedade. Então, nessa tarde nós vamos iniciar a nossa série de lives, teremos outras também na quarta-feira, com o violonista professor Marcelo Fernandes, que foi nosso ex-aluno, e hoje é pró-reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E depois nós teremos também no sábado, com outra nossa convidada, Leila Sugarrara também, que vai mostrar todo o material que ela trabalha, da Rede Eduque, que é também criação dela, de jogos e atividades para aulas de instrumento. Na semana que vem nós teremos outros profissionais, profissionais. Então, a professora Cristiane de León, também que vai estar falando sobre o ensino de violino, e a Débora Nieri, que vai apresentar também o trabalho de música, musicalização para bebês e crianças pequenas. E outras que nós vamos estar anunciando no decorrer das lives. Todas essas lives, elas têm inscrição gratuita, e logo no chat vocês têm aí o link para entrar e fazer a inscrição, que é muito simples. E também no comentário tem o link da inscrição, tá? Vocês podem fazer, e depois a gente vai enviar o certificado para vocês, por e-mail, né, de participação, ok? Então, agora eu vou deixar vocês com a professora Mirka. Boa tarde, Mirka. É um prazer imenso estar com você, com muita satisfação, de receber você aqui na nossa live, do Conservatório Villa-Lobos da FITO. E eu sei que você vai dar uma contribuição enorme para todos os participantes, alunos, professores que estão nos assistindo também, e outras pessoas que trabalham com música. Então, tem muita gente aí já na live, dando as boas-vindas para você, né? Que bom, obrigada. E não pode ser um álbum, né? A gente está vendo gente de outros estados, de outras cidades também, tá? Então, tenha uma boa performance aí, uma boa mensagem para a gente. Com você, a palavra. Obrigada, Neide. Muito obrigada, tá? Muita gratidão, principalmente a Eliana, que foi a pessoa que fez o contato, que fez a ponte entre a gente. Ela foi minha aluna, um dos meus cursos, pela Academia Cultura, e ela que nos colocou em contato. Então, sou muito agradecida a ela, e principalmente a você, né? Que abriu essa oportunidade para poder compartilhar algumas coisas a respeito do ensino do piano, que também podem servir para outros professores de outros instrumentos. Eu só queria avisar vocês, a gente tem uns slidezinhos aí, que a Neide está carigosamente nos ajudando com os slides. Nós tivemos que deixar eles em modo de edição, mas eu acredito que vocês vão conseguir visualizar mesmo assim. Nós tivemos um pequeno problema técnico, então nós não vamos conseguir colocar eles em modo de visualização, em modo de apresentação, tá? Mas acredito que vocês vão conseguir visualizar. Se por um acaso acontecer qualquer coisa, slide falhar, alguma coisa assim, a gente vai continuar mesmo assim, tá? O show deve continuar, só para avisar você. Mas acredito que vai dar tudo certo. Então, como a Neide já falou, eu sou a Mirka, para quem não me conhece, a Neide já deu aí um resumão, muito obrigada. E eu agora resido no Rio de Janeiro, sou natural do Rio Grande do Sul, lá do interiorzão do Rio Grande do Sul mesmo, tá? Minha cidade é bem pequenininha. E aí eu fui para Santa Maria para fazer minha faculdade, depois eu fiz o mestrado em Porto Alegre, fui subindo, né? Aí eu vim para o Rio, e aqui no Rio eu fiz a minha formação em pós-graduação em Pedagogia do Piano, pelo Conservatório Brasileiro de Música, e depois eu foquei realmente a minha carreira na questão do ensino, que é a minha grande paixão, tá? É o que eu realmente gosto de fazer, é com o que eu mais me identifico, então eu quis focar no ensino, na parte pedagógica mesmo. E eu tenho um estúdio aqui em Copacabana, que eu atualmente estou atendendo os alunos de forma online, mas esse ano a ideia é voltar ao presencial gradativamente, à medida que os números, né, de contaminação vão diminuindo aqui na cidade, a gente veja uma aceleração nas vacinas, e a gente começar a atender os alunos ainda de forma presencial, porque a gente sente muita falta, né? Para quem já está fazendo isso, deve ser uma bênção mesmo, a gente ainda está aqui no Rio e ainda estamos no processo. E, paralelo a isso, eu tenho essa minha pequena fábrica de jogos, digamos assim, eu criei alguns jogos musicais, já tem alguns anos, e eu compartilho esses jogos, eu vi que deu muito certo com os meus alunos, e eu compartilho esses materiais. Então, eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer hoje, eu sempre gosto de dar um resuminho, mas antes eu queria convidar você, você pode passar o próximo slide, por favor, Nente? Eu não estou vendo vocês no chat, eu não sei o que vocês estão, depois eu vou ler o chat, então, desculpe se eu não responder nada, quem está cuidando do chat é a Neide hoje. Depois que passar a live, eu vou dar uma olhada, eu vou dar um oi para a galera, porque eu não tenho condição agora, eu não consegui abrir outra tela aqui no YouTube, tá? Então, eu só queria deixar um oi, agradecer a presença de vocês. Eu estou deixando aqui os meus contatos, e gostaria de convidar vocês, para que vocês me sigam, principalmente no Instagram, que é o Mirca Piano, arroba Mirca Piano. Porque lá no Instagram, é onde eu geralmente centralizo todas as minhas informações, quando eu vou dar um curso, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar uma live, como agora, que eu compartilhei. Eu também tenho um grupo de WhatsApp, para os egressos dos meus cursos, se vocês têm interesse, vocês podem me mandar um direct lá no Instagram. E eu tenho um canal no YouTube, que é o Mirca E. Piano, e o meu site, que é o MircaPiano.com. Eu vou me referir aos três, porque cada um deles tem um papel diferente, na divulgação do meu trabalho, e no compartilhamento das ideias que eu tenho. Mas, eu diria que tem o Facebook também, que é o Mirca Piano, é o mesmo, mas eu nem coloquei aí, porque eu me concentro mais mesmo no Instagram. Então, se vocês quiserem ver alguns dos exemplos das atividades, que eu compartilho, as aulas, às vezes, vídeos dos meus alunos, ou dicas, eu realmente centralizo lá. Mas, tem coisas diferentes no site, no meu site, óbvio, e no meu canal do YouTube. Então, se vocês puderem, por favor, se inscrevam. Apareçam lá, deem uma olhadinha, visitem, vasculhem, aproveitem o máximo que vocês puderem, tirem todas as informações. Tem coisas bem interessantes para vocês lá. Tenho certeza que vocês vão gostar, e que vai ser útil para as aulas de vocês. Esse que é o meu maior desejo, um dos valores mais importantes para mim, o valor da contribuição. Eu gosto muito de saber que eu contribuo com a nossa comunidade de ensino de música aqui no Brasil. porque isso é uma coisa que me faz muito bem. Por isso que eu tenho esses canais. Mas, vamos para o próximo slide, Neide. Agora, vamos informar as pessoas aí o que nós vamos fazer aqui. Olha, hoje, a gente vai fazer, tipo, um live palestra, porque é o que eu sei fazer. É live palestra. Então, eu vou falando, e vou palestrando aqui para vocês, sobre essas questões que a gente colocou, que o nosso título da palestra hoje é como ter recursos que sejam lúdicos para trabalhar com os alunos, tanto no presencial quanto no online, de forma que a gente consiga aumentar essa interação e a conexão com o aluno. Isso que vai ser o mais importante. E aí, o que eu mais, o que eu botei aqui como um resumão aqui para trazer para vocês? A gente vai falar sobre como manter um vínculo e a interação com o aluno, mesmo durante o isolamento social. Esse seria um ponto que a gente vai falar agora. O outro é como ajudar esse aluno a ter mais autonomia para estudar em casa, que é muito importante, e a gente tem que ajudar a desenvolver isso no aluno. E o outro ponto seriam sugestões e ideias para montar a sua maleta de recursos para as aulas. Ou seja, que são recursos coringa que vocês podem usar de diversas formas, que vão ser úteis para vocês para trazer essa ludicidade para a aula, principalmente para trabalho com as crianças, e que eu acho que são importantes para vocês terem. Então, eu vou citar alguns dos que estão na minha maleta e depois vocês podem complementar com outras coisas. E aí, no final, eu vou fazer a apresentação de jogos físicos da minha linha, que é a Mirka Brinca, e dos jogos virtuais que eu tenho em parceria com a Bianca Ribeiro, que é uma querida, fofa, excelente professora que está residindo em São Paulo. Inclusive, o marido dela, estávamos conversando agora, eu e a Neide, ele é professor aí no Vila Lobo Cito. Então, eles já se conhecem. A Bianca é maravilhosa, ela desempenha um trabalho fantástico, uma excelente professora de piano. E ela começou a produzir jogos virtuais para serem usados nas aulas online, tá? Majoritariamente, os jogos são feitos no PowerPoint, acredite, que é um, praticamente um programa que todo mundo tem em casa, todo mundo tem um office no computador. Então, a gente consegue utilizar esses jogos para trabalhar com os alunos e são super bem bolados. Eu não sei como que a gente vai fazer para compartilhar, vou mostrar algumas coisas para vocês hoje, a gente não vai poder jogar os jogos aqui pela limitação do próprio espaço que a gente tem de tempo também, mas vai dar para vocês darem uma ideia e depois eu também vou compartilhar com vocês aonde vocês podem ter mais informações para ver os jogos, para assistir os vídeos demonstrativos, para vocês conhecerem as fotos e tal, e vocês podem dar uma olhadinha, tá bem? Bem, vamos para o próximo slide. Então, a ideia, na verdade, hoje, é trazer uma informação, entregar informações para vocês que sejam úteis para essas duas situações que a gente está vivendo agora, as aulas online, as aulas presenciais e para quem está trabalhando já com estúdio híbrido, ou seja, intercalando uma coisa com a outra, que é o que eu penso que vai ser o futuro do ensino musical daqui para frente, tá? Eu sei que algumas pessoas realmente, eu mesmo, sinto muita saudade desse contato próximo com o aluno, sinto uma saudade deles, principalmente de tocar junto, que é uma coisa que a gente ainda não consegue fazer por causa da latência dessas plataformas de ensino online, mas o ensino online veio para ficar. Isso não tem mais volta, a pandemia só acelerou, isso eu acho que é um consenso já, todo mundo já está ciente disso. Então, eu não teria como trazer aqui para vocês informações que desconsiderassem uma coisa ou a outra, porque eu penso que a partir de agora, com esse evento da pandemia, isso vai ser uma coisa que vai acontecer, os estúdios, as pessoas que trabalham com música, seja no Conservatório Vila Lobos, seja no seu próprio estúdio, seja numa escola, particular, enfim, vão ter que se adaptar a essa realidade. E a gente tem que estar preparada para as duas realidades, quanto melhor preparado tiver esse profissional, mais mercado de trabalho ele vai ter, mais alunos ele vai ter, mais cheio vai ficar o estúdio dele, porque ele vai conseguir oferecer as duas opções, e vai estar bem preparado para as duas, o que é o mais importante, que ele esteja bem preparado para as duas opções. Mas, a gente tem que fortalecer as duas coisas, mas em especial o online, porque nós estamos menos preparados para o online do que nós estávamos para o presencial. Eu mesma tive minha formação sempre trabalhando com o ensino presencial, eu nunca tinha dado aula de música online antes da pandemia, comecei agora, então, a gente está tendo que aprender da barra, eu e praticamente todo mundo, exceto alguns colegas que já faziam isso, que realmente saíram na frente agora, estão na dianteira, a gente está aqui correndo atrás e tentando se adaptar, mas é possível e é necessário. Então, só queria deixar isso claro, a gente não tem como fugir de uma coisa ou de outra, mas eu quero que vocês saibam que tudo que eu falar aqui vai servir para as duas coisas, tá? Vai servir para as duas coisas, tem como adaptar para uma coisa ou para a outra, é isso que eu vou fazer. O próximo, no próximo slide, que a Neide botou aí já, é o que nós vamos começar a falar, é justamente manter esse vínculo com o aluno, mesmo com o distanciamento social. Aí, vocês vão dizer, ah, mas eu já estou dando aula presencial, não tem problema, já estou aqui, o aluno está aqui pertinho de mim. Não, não é a mesma coisa, esse aluno está usando uma máscara, você está usando uma máscara, vocês não podem ficar se encostando, ou não devem, pelo menos, né, via de regra, se vocês estão tentando manter um protocolo saudável no lugar onde vocês estão dando aula, tem que manter distância, já vi várias fotos de colegas que estão dando aula presencial, é o Bruno Rodrigues mesmo, está fazendo, trabalhou excelente, eu vi no estúdio dele, ele colocou aquelas placas de acrílico, separando os dois pianos, para que o aluno tenha, né, mais privacidade, o professor também, na hora de demonstrar que seja uma coisa transparente, que o aluno consiga visualizar, eu mesmo tenho que ficar protegido, tem toda a questão dessa, né, de manter essa distância, então, é diferente, o aluno sente menos, ainda mais a gente que é latino, que gosta de se abraçar, de chegar, de receber o aluno, bem caloroso, a gente não pode mais fazer isso, né, não pode, o cumprimento é de loja, um cumprimento japonês simples, né, um olá, quem sabe, tem gente que fala de cumprimentar de cotovelo, eu nem estou pensando nisso aqui no estúdio, vai ser um cumprimento japonês simples, então, isso muda, muda a relação das pessoas, muda, muda muito, esfria um pouco, tá, e na aula presencial, nem se fala, porque a gente tem um distanciamento maior, né, você acaba perdendo um pouco daquele calor humano mesmo, de chegar perto da pessoa, então, eu sempre fiquei pensando, desde que começaram as aulas online, eu sempre fiquei pensando, puxa, como é que eu posso fazer para me colocar no lugar do aluno, vamos para o próximo slide, Nid, aí eu pensei na palavra mais importante que eu tenho para falar para vocês agora, que seria a empatia, tá bom? Vocês precisam, nesse momento, mais do que nunca, ter essa empatia de se colocar no lugar do aluno, como é que está esse aluno, como é que está a cabeça desse aluno, que está em casa, que não pode ver muito, né, não pode sair, agora houve uma abertura maior, mas pensem nos primeiros meses, foi muito difícil para todo mundo, muito difícil, pessoas trancadas dentro de casa, não podiam se ver, um lockdown geral, a gente, eu moro em uma cidade barulhenta, como o Rio de Janeiro, sabe o que é você morar em Copacabana, mora em Copacabana, você não ouve o barulho de um carro passando na rua? Olha, poucas vezes na minha vida eu ouvi isso, só na época das Olimpíadas, porque eles fecharam as ruas aqui, para acontecer os jogos, fora isso, é barulho 24 horas por dia, é uma coisa surreal, assim, então realmente as coisas se modificaram de uma forma, e se alguém me contasse isso no passado, no retrasado, eu não ia acreditar que isso ia acontecer, e a gente precisa se colocar no lugar dessa criança, ou desse jovem, ou desse adulto, eu mesma tenho muitos alunos adultos, que ficaram muito isolados, que não podiam sair, que era um grupo de risco, ficaram por meses trancados em casa, você pensa uma situação dessa, que coisa difícil, não podiam ver os filhos, não podiam ver os netos, é muito difícil, essas pessoas realmente sofreram com solidão, com depressão, então a gente tem que tentar se colocar no lugar desse aluno, não é uma questão de que eu estou passando um pouco do limite do trabalho que eu realizo, óbvio que eu estou aqui para ser professora de piano, eu não sou psicóloga, eu não sou terapeuta, eu não vou poder fazer isso, mas eu não posso, no meu papel de professora, de educadora, ignorar essa situação, e fingir que não está acontecendo nada, é isso que eu estou querendo chamar a atenção, então a gente tem que ter essa sensibilidade, de conseguir se conectar com esse aluno, dentro dessa realidade que a gente está vivendo, não negar essa realidade, mas tentar, durante a aula, trazer um pouquinho disso, por que não, para tentar fazer essa catarse aos poucos, né, e também para talvez tornar a aula um momento em que ele consiga ter um pouco mais de esperança nesse futuro, porque é uma coisa difícil, a gente sabe que é uma coisa a longo prazo, e também para que ele consiga ter um pouco mais de leveza na vida, eu acho que a gente tem que trazer um pouco disso para ele nessas aulas, tá, então eu acho que essa empatia é o primordial, vamos para o próximo, Nid? Bom, qual foi a primeira atividade que eu bolei no início, logo que começaram aqueles primeiros meses, eu pensei assim, poxa, eu sempre perguntava, quando eu começava as aulas com os alunos, eu sempre perguntava assim, ah, e aí, tudo bem, como é que você vai? O trivial, né, eu sempre perguntava isso, ah, tudo bem, como é que vai? Questão de educação, né, a gente sempre pergunta, porque a gente gosta do aluno, se importa, né, mas depois de um tempo as respostas começaram a ficar muito automáticas, automatizadas, porque a gente sabia que a situação era difícil, era até meio ridículo eu ficar perguntando, e aí, tudo bem? Quando na verdade não está tudo bem, né, o mundo não está bem. Então eu bolei uma atividade quebra-gelo, a Nid já passou aqui o próximo slide, que eu chamei de quebra-gelo da quarentena, e eu bolei 30 perguntas, que eu compartilhei lá no meu site, tá, tem um post no blog, se vocês forem lá no www.bircapiano.com, vocês vão encontrar este download, esse arquivo PDF para imprimir gratuitamente. E neste arquivo eu compartilhei 30 frases, que os alunos deveriam completar essas frases no início da aula. Então ao invés de eu perguntar, e aí, tudo bem, eu falei, ó, hoje a gente tem uma atividade diferente, tá? E depois eu vou explicar para vocês por que é isso, que eu chegasse e falasse, hoje a gente tem uma atividade diferente. Eu bolei umas frases aqui, a respeito da situação que a gente está vivendo agora, tá? E aí a gente vai sortear uns números de 1 a 30, você vai me falar um número de 1 a 30, eu vou ler a frase e você vai completar. Aí eles adoraram, todos, crianças, adolescentes, adultos, aí eu fiz mais de uma, fiz várias aulas e fiz mais de uma frase para que eles tivessem a oportunidade de falar sobre coisas diferentes. E as frases iam desde, como eu coloquei ali, estou cansado de, três pontinhos, que é durante a quarentena, né, minha série favorita, porque o povo virou assíduo do Netflix nessa época, qual foi a série que mais gostou, botei lá, o que que mais gostaria de fazer quando a pandemia acabasse, qual que era o maior medo da pessoa durante essa época. Então, as respostas, elas foram, ao mesmo tempo, engraçadas algumas, divertidas, mas também muito emocionantes. Porque foi uma oportunidade desse aluno conseguir usar um pouco desse início da aula para depois ele poder focar no que realmente a gente gostaria, que é o ensino musical, para ele poder se expressar um pouco com relação ao que está acontecendo. E eu achei que foi muito vantajoso, por vários motivos, tá? Um deles é esse, eu achei que deu um pouco de, permitiu que a gente conversasse a respeito. E eles se sentiram ouvidos, ou se sentiram ouvidos. Isso é muito importante. Aí, o que que eu fiz? Eu anotei todas as frases que eles falaram, e eu guardei numa caixinha do tempo, e essa caixinha está guardada aqui no meu estúdio. E eu ainda estou pensando quando que eu vou abrir essa caixinha, para que eles vejam. E eu quero que eles lembrem do que passaram e do que aconteceu. Acho que isso é importante. Até para que isso tenha uma mensagem e traga algum tipo de ensinamento para a gente, né? Que a gente não forma só músicos, a gente forma seres humanos também com o que a gente faz, né? E aí, e aí a minha ideia é essa. Então, se vocês quiserem, eu sei que agora talvez não seja um período tão crítico, né? Já existe uma abertura, as pessoas já estão saindo, não é que naquela época que estava todo mundo literalmente trancado, 24 horas por dia dentro de casa. Mas seria uma oportunidade que vocês têm talvez ainda de usar com esses alunos que estão fazendo online ou mesmo para aqueles alunos presenciais que vocês queiram fazer e trazer essa reflexão, tá? A respeito do que está acontecendo. Então, o próximo slide, por favor, Neide, é uma outra alternativa de vocês fazerem um quebra-gelo no início da aula, que não é só perguntar olá, como é que vai. É falar assim, ó, em uma escala de emojis, tá? Como você está se sentindo hoje? Aí o aluno tem que escolher um dos emojis. É o 1, o 2. Aí eu peguei várias carinhas ingratadas, né? Um dormindo, outro assustado, outro bravo. É interessante que eles vão falar o quê? Por quê? Principalmente as crianças, né? Eles são muito sinceros. Eles são muito... Não tem filtro nenhum. Eles podem estar... O adulto, ele pode estar muito chateado, mas ele vai dizer que está tudo bem. A gente se fala que está tudo bem. Mas a criança fala na lata, ah, eu estou muito chateado hoje porque eu não consegui acompanhar direito aquela aula. Aí ele vai falar, né? Aí você deixa ele falar um pouquinho. Lógico que a gente não vai usar a aula inteira para isso. Mas é uma forma que tem de ele conseguir colocar aquilo para fora. Eu acho que aquilo alivia um pouco e depois faz com que ele se sinta, né? Como desouvido. Depois ele vai começar a aula melhor. É o que tem acontecido, pelo menos, na experiência do meu estúdio. E vocês podem bolar outras atividades quebrar gelo. Por que não? Né? Pode bolar um bingo, botar um bingo. Vocês podem botar no estúdio presencial mesmo. Por que não? O aluno chega e ele tem um quadro com várias opções ali. e ele vai marcar no quadro qual a opção que é dele. Entendeu? Ah, essa semana eu, não sei, eu assisti quantas séries do Netflix. Estou com o Netflix agora na cabeça, mas enfim, é só uma ideia. E aí ele vai lá marcar, por exemplo. Ah, eu consegui estudar cinco dias por semana de piano. Ah, eu consegui estudar o sete. Ele vai lá e marca para você ver se você consegue completar o bingo do estúdio, por exemplo. São coisas assim, que parecem bobagem, mas que unem as pessoas, que conectam as pessoas. Um aluno se sente ouvido pelo professor, valorizado, o professor mostra que se importa. É esse tipo de coisa que traz essa humanidade, essa conexão que está faltando. Já estava faltando nas nossas relações presenciais, porque o mundo está muito online, já está muito digitalizado. A gente está muito empobrecido de relações humanas. Já estávamos. Então, isso pode corromper um pouco mais. Então, a gente não pode deixar isso se perder. De alguma forma, acho que a gente tem que pensar em alternativas. Vamos para o próximo slide, Neite. E aí, vem essa questão. Por que a gente está fazendo isso ao professor de música? Não é só uma questão de professor de música. Eu preciso mostrar para o meu aluno que eu me importo. Essa é uma das maiores lições de conexão. Vejam que o aluno, ele aprende mais quando ele gosta do professor dele. E ele sabe que o professor dele gosta dele. Já compartilhei esta frase de um grande educador lá dos Estados Unidos. Está no meu Instagram. Ele fala sobre isso. Então, a gente mostrar que a gente se importa, o aprendizado flui muito melhor. Muito melhor. Acreditem. Acreditem. Essa conexão é muito importante. Então, vamos para o próximo, Neide. Um outro ponto que eu fiz para tentar melhorar essa conexão com eles foi mandar um kit para a casa deles. Porque eu fiquei trabalhando online. Eu sei que para alguns de vocês isso não aconteceu se já voltaram presencialmente. Mas, no meu caso, eu permaneci online até dezembro. Aliás, eu continuo online até agora, tá? A ideia é fazer uma abertura gradativa este ano. Já estou me preparando e fazendo planejamento. Já comuniquei os alunos. Mas, por hora, continuamos online. E foram meses em que a gente não se encontrou pessoalmente, né? E eu estava com muita saudade. E eles também. Eles falavam nossa, que saudade de ir no estúdio e tal. Eu mostrava para eles as modificações que eu tinha feito, as coisas que tinham acontecido. E detalhe, eu abri esse estúdio um mês antes da pandemia chegar. Então, mal pudemos aproveitar o espaço. E aí, tivemos que partir para o online. Mas, tudo bem, né? Coisas da vida. A gente se adapta. A gente tem que se adaptar. E aí, o que eu pensei? Poxa, eu vou mandar um kit para os alunos. Porque eu já tinha programado fazer essas atividades de estúdio. No início do ano, eu faço um planejamento do que vão ser as minhas... Eu sempre penso assim, o que eu gostaria de desenvolver com os alunos no geral? Que plano de ação que eu tenho? Obviamente, eu faço um trabalho individualizado. Cada aluno tem as suas particularidades. A gente não pode pensar assim, fazer uma coisa muito geral. Mas, pense comigo, tá? É muito importante que o professor também tenha uma meta geral para o estúdio, digamos assim. E uma das metas gerais que eu tinha para desenvolver com todos os alunos, que eu acho que é uma coisa que todo mundo pode melhorar, é a questão da leitura à primeira vista. Então, eu preparei um kit, um material que iria trabalhar leitura à primeira vista. Leitura de notas, leitura de símbolos musicais, expressivos, de articulação, os tempos, tudo, que englobasse tudo, tá? Então, eu preparei materiais para isso e outros joguinhos e coisas que eu mandei específicos para cada aluno de acordo com o nível e com as necessidades deles. Junto com esse kit, eu mandei também partituras, que eu gostaria que eles começassem a estudar. Nós selecionamos as músicas, eu imprimi. Mandei pautas com umas linhas maiores, Delas de papelaria que são micro, ninguém merece. e mandei um chocolatinho, óbvio, né? Não dá para a gente mandar um kit desse não mandar um chocolatinho para a pessoa e basicamente foi isso, tá? Mandei algumas outras coisinhas, mas vocês podem ver, eu tenho um vídeo no YouTube e um post no meu blog dando detalhes desse projeto. Então, eu não vou me adentrar muito aqui, só para vocês saberem que foi um dos projetos que eu fiz. E aí, pode passar o próximo slide, Nid? Olha só que coisa mais fofa. Olha aí, virei... Eu mudei de profissão, não sou mais professora de piano, sou entregadora de felicidade. Existiam que ver as fotos dos alunos quando receberam esse material em casa, não tem noção da alegria. Me mandaram mensagem, mandaram áudio, mandaram vídeo. Teve uns alunos que dormiram com material na cama, botaram assim para dormir junto. Incrível, adoraram, ficaram muito felizes, muito agradecidos. Os pais me mandaram muitos agradecimentos. Então, mas eu não faço isso para que os outros digam, ai, Mirka, como você é linda e maravilhosa. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é justamente manter esse vínculo, manter eles próximos, mostrar que eu me importo, que eu tenho um planejamento para eles, que a gente vai continuar. É um mimo, a pessoa recebeu um negócio desse, foi na porta de casa, eles receberam na porta de casa, não precisaram sair. Alguns dos pais, alguns dos pais vieram, passaram de carro e pegaram na minha portaria. Nós não tivemos contato, aqueles que saiam para ir para o mercado, passavam, pegavam. Mas eu também conversei com um senhor, que é taxista, que é do Rio, e ele estava fazendo entregas e o restante dos materiais ele mandou para mim. Alguns poucos eu entreguei aqui, então foi assim. Cada um pode se organizar do jeito que quiser, mas muitas pessoas acabaram fazendo esses kits também, foi muito bacaninha, tá? Muito bacana mesmo, resultado excelente. Até hoje nós estamos usando os materiais, porque são materiais a longo prazo e está sendo muito proveitoso. desse ano, provavelmente vão mandar um outro material para esse início de semestre para eles, já estou preparando, principalmente para aqueles que vão continuar no online. Próximo ponto que eu gostaria de chamar a atenção para vocês agora é essa construção da autonomia, que a gente tem que trazer essa discussão, né, para o nosso ensino de música. A gente não pode pensar no aluno como um ser dependente da gente para a vida toda, a gente está trabalhando com ele para que um dia ele se livre da gente, né, que ele nunca mais precise estudar com a gente ou que ele vai estudar com outro professor que de repente agrega coisas diferentes para ele, é assim a vida, né, a gente não vai ficar a vida inteira com um professor 30 anos, eu não vou querer, isso é um mau sinal na verdade, né, quando o aluno fica muito tempo com a gente, é sinal que ele não está aprendendo que deveria, né, está muito tempo lento o negócio ou ele está ficando muito dependente, né, isso não é legal, então essa construção da autonomia é muito importante. Eu gosto muito de uma frase, vamos passar o próximo slide, Neide, por favor, da Maria Montessori que ela fala nunca ajude a criança numa tarefa que ela sente que pode realizar sozinha. Eu vou modificar esta frase para agregar todos os alunos de todas as idades. Nunca ajude um aluno numa tarefa que ele sente que pode realizar sozinha ou que você sabe como professor que ele pode realizar sozinho. Então, sempre manter este questionamento com a gente na hora da gente trabalhar com o aluno vai fazer com que a gente controle um pouco o nosso ímpeto de dar todas as respostas tudo mastigado e não fazer com que esse aluno pense, com que ele crie e com que ele aprenda, tá? Então, a gente não quer aleijar nenhum aluno, não. A gente quer que eles progredam. Então, a ideia é essa. No próximo slide, eu gostaria de trazer para vocês algumas perguntas. E eu acho assim, sempre quando a gente está assistindo uma apresentação, uma palestra, um workshop, lendo um livro, aprendendo alguma coisa, me interessa muito mais as perguntas do que as respostas. Porque eu acho que as respostas a gente tem que buscar por conta própria. Eu não gosto de dar resposta pronta, eu acho que não é assim que as coisas funcionam, cada um vai ter as outras. Mas as perguntas me interessam muito, é com elas que a gente aprende. Então, eu gostaria de trazer três perguntas para vocês, para vocês se questionarem e de repente servir para as aulas de vocês. Vamos para o próximo slide, Neide? As perguntas são as seguintes. Como o meu aluno pode tornar-se o protagonista do seu aprendizado? Ou seja, ele sente que ele é responsável por aquilo, não é eu, não é? Não sou eu que sou responsável, eu sou responsável por dar a ele as informações que ele precisa da melhor maneira possível para que esse aprendizado aconteça. Agora, quem vai estudar em casa, quem vai investir no piano, quem vai afinar o piano é o aluno e são os pais, no caso das crianças, né? Então, tem esse, essa responsabilidade que ela é compartilhada. Mas a gente precisa pensar sempre em como que a gente vai conseguir incentivar a pessoa a ter essa atitude de ela ser responsável por aquilo e não jogar essa responsabilidade para os outros ou usar sempre as desculpas, né? Que a gente ouve toda semana quando o aluno não estudou. Mas, enfim, próxima pergunta é como fazê-lo participar de forma mais ativa nas aulas? Como é que a gente pode fazer com que esse aluno não fique ali passivo só escutando, só ouvindo, só acatando o que a gente está falando, principalmente para essas gerações mais novas, né? Essa geração digital. Eles não veem a gente da mesma forma que a gente vê os nossos pais. Na minha época, a gente via, assim, o pai, e a mãe com uma certa hierarquia. Eu venho até do final de uma geração de época de ditadura militar. Eu venho do final da ditadura militar. Eu nasci em 77, tá? Faço uns contos aí, eu já estou velha. Mas, eu peguei ainda presidentes que não eram, né, por voto democrático. Então, a gente vem de uma geração diferente, que você acatava as coisas, que você não respondia, que o que o professor falava, o repertório que o professor falava, você tocava, você tocava, você não tinha coragem de dizer que você não gostava daquela música, você ia tocar de qualquer jeito. Hoje em dia, as crianças não são mais assim. Essa geração não é mais, não é mais. Eles não aceitam qualquer coisa, eles não vão tocar qualquer coisa, né? Eles querem tocar o repertório que eles gostam, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim, eu só estou querendo dizer que a gente tem que saber administrar isso. É diferente, é diferente. E a outra questão é como ajudar na construção dessa autonomia. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso ser um instrumento, digamos assim, para ajudar esse aluno a conseguir obter essa autonomia? Eu tenho algumas sugestões para vocês, elas não são respostas para essa pergunta, mas são coisas que eu consegui, dentro da minha vivência prática, ter resultado. e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então, algumas sugestões para vocês. Vamos aí, Nente, para o próximo slide. Algumas das sugestões são as seguintes, o primeiro, talvez esteja um pouquinho pequenininho para vocês enxergarem, mas eu vou lendo, tá? Eu vou lendo, ele também está no modo compartilhar, vamos ver. O primeiro é controlar nossa ansiedade e dar tempo ao aluno, tá? Não deixar assim, eu começo a falar as coisas, não deixa o aluno pensar, não dá nem tempo dele pensar e a gente já sai respondendo. É ou não é verdade? Chega da taquicardia quando o aluno demora mais de 12 segundos, né? Mas às vezes ele está pensando, o tempo dele não é o nosso, ele está aprendendo, às vezes a gente se esquece que a gente já passou por isso, uma coisa muito louca é essa quando a gente já está num nível assim muito avançado, né? A gente já está no ponto de ser professor, a gente acaba se esquecendo disso, a gente tem que lembrar todos os dias. O segundo ponto é, eu gosto muito de ter uma atitude, desenvolver no aluno uma atitude positiva nas aulas, mas não é positiva de achar que está tudo lindo, maravilhoso, não é isso, tá? Essa atitude positiva vem da maneira com que ele vai receber um desafio. Por exemplo, se eu falo para ele, assim, olha, essa semana eu gostaria que você conseguisse aprender esse primeiro movimento da sonatina todo, mas quando você aprender, você vai colocar todos os elementos juntos, vai tocar lento, mas você vai colocar as articulações, vai escrever seu próprio dedilhado, vai colocar tudo, as dinâmicas e tal, cuida os legatos de dois, aí você mostra tudo lá para ele e tal. Aí o aluno, o que geralmente ele faz? Ah, mas é muito difícil. Essa é a primeira coisa que eles falam. Ah, mas é muito difícil. Ou se não, ah, eu não consigo. São as duas coisas. Então eu fiz um quadrinho no meu estúdio, tá? E fiz assim, um X, assim, com essas duas frases que eles não podem falar, ter proibido falar isso no meu estúdio. Então quando eles já sabem, quando eles vão falar, não pode. Aí eu troco, eles não podem falar, é muito difícil, eu não consigo. Eles têm que trocar por, eu vou tentar. Só isso. Pronto. É o suficiente, tá? Já muda totalmente o approach dele com relação a isso. Ele bota já outro, outro mindset para a atividade. Terceiro ponto, elogiar de forma sincera. Isso eu estou falando do professor, tá? Tem duas questões importantes disso. A gente não pode exagerar, porque senão o aluno vai ficar num céu de estrelas achando que está tudo ótimo e maravilhoso, não é assim. Mas também a gente tem que cuidar para a aula não virar um apontamento de erros, né? O aluno chega e a gente fala o que é que está bom, o que é que não está. A gente fala geralmente o que não está bom, né? Porque a gente parte do princípio óbvio que o aluno já sabe o que é que está bom. Então, para que falar? Não é verdade? Mas não, o aluno tem na gente uma confiança de alguém que está avaliando o ponto em que ele está, a performance dele. Então, a gente dá esse feedback para eles do que está bom. É muito importante. Até para dar um combustível e um gás para essa geração nova que trabalha muito com gratificação instantânea, eles não têm muita paciência para o processo, tá? Então, você deixar para nojear lá no final, eles já desanimaram muito tempo antes. Não tem como. Tem que falar alguma coisa antes. Tem que estar sempre alimentando isso, alimentando, para ajudar a dar esse combustível. Principalmente para aqueles alunos que ainda não têm a sua motivação intrínseca ainda, que não sabem por que estão ali. Geralmente, são as crianças, né? Elas vêm porque o pai quer, porque a mãe quer, porque a avó achar bonito, porque tem o piano em casa, enfim, né? O adolescente, quando ele vem para estudar, que ele pede para estudar, o adulto, quando vem para estudar, ele já vem automotivado, é diferente. Eu sempre falo isso na minha apresentação. Isso é totalmente diferente. É outro público, tá? Mas para aquelas crianças, principalmente, mesmo para os adolescentes, adultos, é importante. Então, a primeira coisa que eu falo, eu tenho um vídeo lá no meu YouTube também sobre isso, é o que eu falo. Eu sempre dou um elogio sincero. Sincero, não é ficar inventando, ai, que lindo que está o teu cabelo hoje. Não é esse legado que você fez aqui está muito bem realizado, a posição da sua mão melhorou muito. Às vezes, não é a posição da mão ideal ainda. Mas você vê que houve um progresso. Tem que chamar atenção para isso. O aluno precisa saber, até para ele se sentir confiante de que ele está no caminho certo, e para ele continuar fazendo aquilo, se esforçando mais, tá? Reforçar, isso é muito importante. E aí, incentivar, o quarto ponto seria incentivar o aluno a aguçar os sentidos, tá? Que seria, pare, olhe e escute. Ah, os alunos dessa geração não tem isso muito bem desenvolvido. A gente tem que chamar muito atenção, tá? Eles são muito dispersos, por conta da tecnologia, então, é essencial que a gente chame essa atenção para eles, para que eles consigam observar melhor as coisas da pastura, que eles consigam ter essa percepção auditiva das coisas, que eles têm uma imagem mental, que eles têm que tocar, isso a gente tem que desenvolver com várias atividades na aula. Depois que o aluno tocar, o quinto ponto, depois que o aluno tocar, perguntar, o que você acha que pode melhorar? Aí, eu sempre passo a bola para o aluno. Depois que eu dou aquele elogio, qual é o próximo passo? Eu tenho que fazer ele pensar, né? Não vou dizer assim, ah, isso aqui ficou bom, isso aqui ficou bom. Agora, o que você acha que você pode melhorar? E ele sempre sabe o que é. Ele sempre sabe, a gente é que não pergunta, a gente é que vai lá e fala antes. Mas quando a gente dá a oportunidade dele falar antes, vão ver como vai aguçando o senso crítico, a capacidade de autocorreção, o foco, o objetivo na hora de estudar, de não ficar girando, sei lá, correndo, girando em círculos, para que ele consiga realmente ter um estudo mais eficiente em casa, parte daí, a gente tem que dar autonomia para ele, perguntar, perguntar o que você acha, o que você acha que pode melhorar. É incrível como eles vão, eles mesmos vão percebendo, isso é muito legal, mas a gente tem que dar essa oportunidade para ele. E seis, criar um ambiente em que seja permitido errar, e isso, para isso, é que entram os jogos e as atividades, porque no jogo, o aluno não está nem aí se ele errou, se ele acertou, a diversão é fazer o jogo, o errar faz parte do processo, e é isso que a gente tem que trazer, porque a gente vem de uma tradição da música clássica, especialmente, que o erro é uma coisa demonizada, que é uma coisa terrível, que a gente não pode errar, que a gente não quer errar, mas o aprendizado, ele é, não tem como a gente passar pelo aprendizado sem errar, é uma questão absolutamente inerente ao processo, não tem como, não tem como, alguém que começou a estudar e não quer errar, não tem como, e o aluno tem que entender que isso é normal, ele é normal, é óbvio que a gente está estudando para acertar, nós não estamos estudando para errar, mas trazer essa, explicar para ele, deixar claro, deixar confortável a situação de que o erro está ali, que ele vai acontecer, que ele faz parte do processo, é uma coisa importante. O sétimo ponto seria desafiar o aluno na medida certa, eu adoro falar uma coisa para os alunos no final das aulas, que eu acho que uma vez um professor falou isso para mim, aquilo tinha um resultado muito forte em mim, sabe? eu falava assim, olha, me surpreenda na próxima aula, eu quero que você me surpreenda, o que você vai conseguir fazer disso que eu estou te dando, nossa, eles vão lá e fazem o melhor que eles podem, e eu já bolei, eu já compartilhei isso num outro curso que eu dei, a ideia depois é eu vou colocar um sino aqui no meu estúdio, naquela parede lá, e nesse sino eu vou colocar assim, será tocado apenas em ocasiões especiais, e aí eu vou colocar assim, somente quando você me surpreender, ou surpreenda-me e eu tocaria o sino, alguma coisa assim, é só para quando o aluno, tipo, o aluno estudou muito, ele chegou e a música está, tipo, muito acima do que eu esperava, ou ele leu sozinho, aprendeu sozinho uma música e me mostrou, ele compôs uma música, aí eu vou lá e vou tocar o sino para ele, entendeu? É uma bobagem isso, mas isso incentiva a pessoa, isso traz um novo ânimo para a aula, não, agora, semana que vem eu vou lá, vou tocar, a Mirka vai tocar o sino para mim, é, pô, isso é muito legal, então, é esse desafio, lógico que o desafio tem que ser na medida certa, você não vai dar uma coisa muito difícil para o aluno, porque senão ele vai se frustrar, se você der alguma coisa muito fácil, ele vai se entediar, e isso é assim em tudo, no repertório, no tipo de atividade, nos jogos, então, esse, esse limiar das coisas, o professor é que tem que saber, então, a gente tem que conhecer bem o potencial do aluno, as características dele, de como é que ele reage, né, nesse tipo de situação, se ele gosta de ser pressionado, se ele não gosta, então, isso tudo a gente tem que ver como é que a gente vai lidar com ele, tá bem? Próximo slide, Nede, por favor, e aí, eu gosto muito de ajudar o aluno, nesse sentido, a criar sistemas, tá, como é que ele pode criar esses sistemas, como é que ele vai conseguir estudar em casa, vamos para o próximo slide, esse sistema que eu chamo aqui, é um sistema que eu utilizei esse semestre, que eu até falei numa live lá no meu Instagram, e eu compartilhei esse PDF, muitas pessoas baixaram e usaram, é uma, agora eu não tenho o meu aqui coladinho para mostrar para vocês, mas está aí no slide, tá, a Nede vai passar o próximo aí, que é um, uma, esse, esse mesmo, Nede, é uma, como se fosse em formato de calendário de mesa, sabe aqueles calendários, que você vai passando assim, as páginas, à medida que os meses vão passando, eu fiz nesse formato, então ele para em cima da mesa, se recorta em um lugarzinho de dobrar, colar e tal, você coloca em cima da mesa, a minha preocupação, por que eu bolei isso? Porque eu senti a necessidade dos alunos fazerem uma rotatividade do repertório, tinha muito aluno que tocava o repertório, se concentrava só naqueles, são alunos que às vezes tem pouco tempo para estudar, estão trabalhando, enfim, tem família, e tinham muito pouco tempo para estudar, se concentrava no repertório que estavam aprendendo, esqueci do repertório que já tocavam antes, virava um aluno de uma música só, então para não acontecer isso, eu fiz esse sistema de rodízio, então ele sempre tem que começar, e o que eu fiz? Eu fiz uma estrutura, bolei com eles, uma estrutura de estudo em casa, de estudo do repertório, não tem nada a ver aqui com leitura à primeira vista, com técnica, isso são outras coisas que eu também abordo, esse aqui é só do repertório, então o que ele faz? Ele vai trabalhar uma música nova, primeira coisa, ele vai pegar a música nova, porque ele tem que estar com a cabeça fresquinha, vai aproveitar para focar nessa, então o bloco maior de estudo é para esta, ok? Depois em segundo plano, ele vai trabalhar o que? Aquela música que já está quase lá, está em andamento, está legal, está quase chegando lá, e em terceiro lugar, ele vai tocar o que? Ele vai fazer um rodízio cada dia, ele vai repassar as músicas que ele já sabe, é só isso, isso já é o suficiente para ele manter o repertório nos dedos, para ele ter opções de música, aí surge um sarau, surge um recital, ele não tem música para tocar, tem que sair aprendendo música, porque ele não sabe mais as músicas antigas, então é importante, tem que ter esse repertório, um repertório grande, eu gosto que os alunos tenham repertório grande, com 10, com 20, com 30, com 40 músicas, eles têm que saber tocar, até porque o aluno, ele tem que ter dois momentos, no piano, ou no instrumento, que eu sempre considero importante, ele tem que tomar o mesmo desafio, que é aquele momento que ele vai crescer, que ele vai melhorar com aquele repertório, com os conteúdos que estão sendo apresentados naquele repertório, vai fazer com que ele cresça musicalmente, mas ele também tem que ter um momento do prazer de tocar por tocar, e ele só vai ter isso quando o repertório já estiver em nível automatizado, ele tem que ter isso, ele não pode ser só aquela coisa, ah, minha nossa, eu preciso aprender isso aqui, é muito desgastante a gente ficar só nisso, isso desmotiva o aluno também a longo prazo, tá? Então, isso eu acho que é uma coisa importante, que talvez sirva para vocês também. Bom, vamos para o próximo slide. A outra questão é a gente criar oportunidades de aprendizado para os alunos, tá? Qualquer oportunidade que a gente puder, vamos para o próximo, por favor, Nath, eu fiz um projeto esse semestre, eu não fiz recital dos alunos, eu optei por não fazer recital, mas nós combinamos que eles iriam fazer vídeos tocando, eles iriam selecionar uma ou duas músicas do repertório, fariam vídeos, e eu compartilharia esses vídeos num projeto, né, semestral, anual, no caso, foi o ano passado praticamente todo, em que eles, eu apresentaria eles tocando todas as quartas-feiras no meu perfil do Instagram. E aí, eu não sei se a Neide está conseguindo passar o próximo, que está escrito Pianis in the House, que é esse projeto que eu realizei lá no Instagram. E aí, o que que acontece? Os alunos estudaram tanto quanto ou mais, como se eles estivessem se preparando para um recital. Teve uma aluna que até está no próximo slide, não sei se a Neide está conseguindo passar, é o outro, Neide. É o de baixo. Não sei se está conseguindo ir. O que está escrito Pianis in the House. E aí, teve uma aluna que gravou, eu vou falando aqui, Neide, quando se eu pudesse, é muito. E aí, ela gravou, ela me mostrou a foto do espaço de armazenamento dela, do celular, para me mostrar quantos takes ela fez, até a música ficar perfeita. Ela gravou 36 vezes. 36. se isso não é parte do nosso processo de aprendizado, se isso não é maravilhoso, eu não sei o que que é. Vocês vão dizer assim, como assim maravilhoso, ela gravou 36 vezes para ficar bom? Não é isso, gente. Ela estava se corrigindo, ela estava assistindo o vídeo, ela foi a professora dela naquele momento, isso é o mais importante, ela estava construindo a autonomia dela, isso é lindo. Isso é lindo, tá? Então, a gente dá essa oportunidade para o aluno com essas atividades, deles crescerem, deles melhorarem, deles conseguirem o vídeo, na verdade, é uma ferramenta importantíssima de aprendizado, para o aluno conseguir se ver, para ele se ver do jeito que a gente vê ele, porque ele vai se ver de fora, não no momento que ele está realizando uma música diferente, né? Então, é muito legal, foi muito legal. Acho que não deu, né, Neide, de passar o próximo? Não tem problema, não. Depois, se der, aí a gente vai ver, aí tem a fotinho dela lá. O outro slide que eu tenho agora, agora sim, vamos para a parte dos jogos, minha gente, vamos lá, porque vocês estão interessados em saber um pouco a respeito disso também. É um outro slide, Neide, depois desse. Se esse aí não estiver abrindo, se você puder passar para o outro, dá escrito um aí, escrito vamos jogar. Aí, se você conseguir abrir esse, ótimo. Se não, ah, esse que você abriu agora foi o da menina, aquela, olha as fotos dela, dela treinando. Esses foram os vídeos que ela fez, nem deu para colocar todos aí na tela, mas foi maravilhoso o projeto. Então, a gente dá essas oportunidades para eles desenvolverem. E quando eles me mandavam o vídeo, eu dizia que não estava bom, eu ia lá, olha, para ele gravar de novo. E eles gravavam, gravavam de novo. Então, assim foi, foi muito legal. Bom, o próximo slide, então, ele está falando a respeito disso, a respeito dos jogos. Como é que a gente usa esses materiais, então, agora lúdicos, para trabalhar com os alunos? E por que a gente vai usar os jogos? Para que raios que a gente usa jogos nas aulas? Eu não vou querer me adentrar muito nesse assunto, porque eu tenho certeza que a Leila Sugarrara vai cobrir isso aí muito bem no sábado. Mas eu quero dar o meu ponto de vista do assunto, rapidamente. E aí, vocês tirem o proveito que vocês puderem do que eu falar e depois assistam a live dela também, com certeza vai ser maravilhosa, tá? Então, por que que a gente usa os jogos nas aulas? Vocês já pararam para pensar? Isso aqui é uma pergunta importantíssima, tá? Muito importante. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas podem criar um certo ranço de quem usa isso nas aulas, bobagem, tá? Ah, meus colegas podem ficar pensando isso, porque parece que a gente vira recreador, né? Que o professor é recreador, ele está usando o jogo só para entreter o aluno. E não é verdade, não é isso. Mas para isso acontecer, as coisas têm que ter uma estrutura. E é isso que eu gostaria de sugerir para vocês. Antes de mostrar os materiais, a gente vai ficar mostrando um monte de jogos e eu acho que não dá essa ideia para vocês. Do porquê. Eu tenho várias razões, tá? Para as quais eu uso jogos. Os jogos, na verdade, eles são muito importantes. Eles fazem parte da minha rotina das aulas, tá? Eu não dou aulas sem trabalhar os jogos. E por quê? Quais são os motivos? No próximo slide, nós temos, se for passando, você vê, Ney, se não, eu vou falando aqui, tá? A primeira coisa é para motivar os alunos. Eles ficam muito, muito motivados, brincando. Especialmente as crianças. Por quê? Porque as crianças aprendem brincando. Esse é o jeito que elas se relacionam com o mundo. Esse é o jeito que elas fazem as coisas. É através do lúdico. É através da brincadeira, dos brinquedos, dos jogos, da imaginação, da criatividade, da fantasia. Então, se a gente não trouxer isso para as aulas, a gente está perdendo uma oportunidade incrível de acessar a criança no modo de aprendizado que ela tem. Então, é por isso que eu uso os jogos, tá? Além de motivar, eles servem para ensinar. Eu não estou usando os jogos para entreter ninguém, tá? Eles têm um porquê. Eles são escolhidos dentro da aula de acordo com o que eu estou trabalhando. Eles são focados no assunto que nós estamos fazendo, seja para apresentar um conteúdo novo, quanto para fixar um conteúdo que já foi trabalhado no repertório. Então, ele tem um porquê de estar ali. O terceiro ponto é para engajar. O aluno, ele se sente muito mais engajado nas aulas. Ele realmente participa mais quando a gente dá essa oportunidade de a gente interagir brincando. O quarto ponto é justamente para trazer essa possibilidade, trazer para a aula essa possibilidade do erro e do acerto. Porque nos jogos, a gente faz isso o tempo todo. Os alunos que jogam videogame em casa fazem isso o tempo todo. Quantas vezes eles vão errar naquela fase antes deles irem para a próxima? Vocês já pararam para pensar nisso? Eles não estão nem aí que eles erraram. Eles não estão nem aí. Eles vão lá e fazem de novo, e vão de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Esse é o espírito da coisa quando a gente vai estudar um instrumento. Quantas vezes a gente vai ter que repetir até o negócio acertar? Quantas vezes? São milhões de vezes que a gente vai repetir uma passagem. Não é verdade? Até acertar. Então, ele tem que ter essa consciência de que é assim. Esse é o processo. Esse é o processo. Aí, lógico que a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível, né? Que ele não precisa repetir mil, que ele consiga repetir cem, de repente, para poder acertar. É para isso que o professor está ali, para simplificar, é para acertar o processo. Mas, ainda assim, a aprendizagem, a repetição é a mãe do aprendizado. Não tem jeito. O quinto ponto é para ele aprender brincando, que eu já falei, que é uma coisa essencial, especialmente das crianças. O sexto ponto é para usar a criatividade. Durante os jogos, os alunos, eles viajam, literalmente, no negócio. Eu tenho alunos que ficam tão empolgados que eles mesmos criam os jogos e me apresentam na aula seguinte para a gente jogar. Vocês têm noção disso? Tem alguns jogos que é um joguinho que eu tenho que é o da Joaninha. Não, perdão. Um joguinho da Centopeia que tem disponível no meu site para baixar um download gratuito, tá? É um jogo da Centopeia. É só botar lá na busca, assim, bota a Centopeia Musical lá na busca que vai vir o artigo que eu escrevi. E lá tem o PDF para imprimir. E eu mando para casa e eles têm que criar um jogo. Eles que vão criar o jogo, vão criar as regras. Óbvio que tem que ter o conteúdo musical. Não pode fazer o jogo da, sei lá, da florzinha. Tem que fazer o jogo da música, né? Que tem a ver com música. E aí eles criam os jogos. Então, essa criatividade deles criarem um personagem, deles criarem história, deles criarem isso, é muito legal porque eles vão ter que passar por isso na hora de tocar o instrumento, deles terem essa fantasia de conseguir passar isso, de imaginar sons diferentes, de conseguir produzir sons bonitos no piano, diferentes, coloridos diferentes. e a gente consegue trabalhar isso através do jogo e sensibilizar eles para isso. O próximo ponto seria aprender a resolver problemas. E o jogo é isso, você tem que ter estratégia, você tem que saber jogar bem, você tem que saber desenvolver maneiras de conseguir ultrapassar as fases, ou, né, então isso é muito importante a resolução de problemas porque na hora que ele está estudando, o que que acontece? Ele também vai precisar fazer isso, né? Ele vai ter que ter estratégias de estudo, uma estratégia para poder trabalhar aquele trecho específico que não está saindo daquele noturno de Chopin. Como é que ele vai fazer isso? Porque ele já desenvolveu estratégias, ele já tem lá o seu caderninho de estratégias na cabeça de quando aparece aquele tipo de situação, o que que ele vai fazer. E a última coisa seria, então, desenvolver estratégia, a última coisa seria aumentar esta palavra maravilhosa que a Neide colocou agora, a Neide, no timing certo, botou aí para a gente que é a interação, é a interação, é esse contato, é essa conexão, tá? Por isso a importância de a gente realizar esses jogos, não só na aula física, quanto na aula online, tá? Quando a gente faz esse tipo de coisa, que a gente interage com o aluno, né, participando desse jogo, com ele, a relação entre o professor e o aluno, ela fica no nível que essa geração agora, ela consegue entender que não é aquele nível hierárquico, é um nível em que você tem mais experiência e você está lá na frente, mas ele não te vê como uma pessoa que está ali para impor o processo, você está ali para participar junto com ele, então isso é muito legal, e óbvio que quando a gente consegue fazer aula com outros alunos, principalmente agora, melhorando essa questão da pandemia, da gente conseguir fazer em grupo, os alunos jogarem entre eles, que é muito bacana, tá? Então a melhor parte dos jogos é essa interação. Bom, agora eu gostaria de mostrar para vocês o próximo ponto, o próximo gráfico, eu vou dizer o seguinte, agora escutem bem, tá? Ah, por favor, escutem bem o que eu vou falar agora, que é muito importante, eu vou falar duas vezes se for preciso. Quando a gente vai programar qualquer atividade na nossa aula, qualquer atividade, ela tem que ter um porquê, ela não pode estar ali jogada, a gente tem que ter um planejamento, as pessoas acham que a gente dá aula de instrumento que a gente não planeja as coisas, a gente tem que planejar, não é deixar a vida me levar, não é, entendeu? Tem que planejar antes, tem que planejar o que a gente vai fazer quando chegar naquela música do livro, que atividades que eu vou fazer para preparar o aluno para tocar aquela música ou para fixar os conceitos musicais, técnicos, que ele desenvolveu naquela música que ele precisa melhorar. Então, o que que eu fiz? Eu tenho um esquema, uma rotina de aula que eu sigo, que está apresentada aí para vocês, é uma estrutura que eu bolei para uma hora de aula, em que eu divido o primeiro bloco de dez minutos com alguns exercícios técnicos, quando eu falo de exercício técnico, eu não entendo mal, não é a não, tá, pessoal? Não é, não é, tá? Não vai ter tempo de falar aqui para vocês, até porque eu estou mudando um pouco esse conceito, fazendo outros cursos, aprendendo outras coisas, para poder modificar um pouco isso, mas são abordagens para sensibilizar o aluno para coisas muito importantes. O arco da mão, a soltura do braço, são coisas que são básicas, independente do do approach técnico, tem coisas que são universais, que o aluno tem que ter, tá? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, então, eu uso esses primeiros minutos, porque ele está muito concentrado, ele está mais focado, e aí a gente usa para isso. O bloco maior de tempo é para trabalhar a leitura à primeira vista, para trabalhar o repertório, para trabalhar o livro de iniciação, opiando-se, é isso que ele está fazendo agora, e no final, no final, eu uso, eu uso para a parte que trabalha mais a questão lúdica e criativa, que são três coisas, a improvisação, a composição e os jogos, tá bom? Óbvio que às vezes não vai dar tempo de fazer tudo, a gente tem que optar para uma coisa ou outra, e também, eu não uso sempre essa estrutura nesta ordem, quando eu sinto que eu não deu, e aí nós vamos, mas eu quero que vocês entendam que os jogos estão lá, eles estão planejados, eles fazem parte da minha estrutura, eles são tão importantes que eles já estão lá, eles fazem parte da minha aula, e aí o que que eu faço? Se eu estou trabalhando uma música com terças, ok? O aluno aprendeu o conceito de segunda e terça, de salto e passo, por exemplo, tá? Mas ele já entende o conceito agora de segunda e terça, qual é o jogo que eu vou fazer no final da aula com ele? Um jogo para trabalhar as segundas e as terças, para que ele reconheça isso, para que ele reconheça como é que fica essa relação intervalar na pauta, para ver como é que vai ficar isso na hora de ele tocar no piano, não é verdade? É esse tipo de coisa que a gente tem que fazer, então o jogo, ele tem que estar, tudo tem que estar coordenado, as coisas tem que conversar, isso é uma aula bem planejada, entende? Então o jogo, ele tem que estar inserido dentro da aula para colaborar, para fixar o conteúdo ou até para apresentar um conteúdo novo, porque não começar o jogo, apresentar o conteúdo ali naquele jogo e depois o aluno vai experimentar. Eu gosto de passar primeiro pelo corpo, pela música, pela sensibilidade, e aí o jogo vai lá para fixar, mas nada impede de a gente usar o jogo para fazer o caminho contrário, tá? Agora, vamos para o próximo slide. Embora eu tenha essa estrutura, embora eu tenha essa estrutura, a gente como professor, especialmente dessa geração digital, essa geração agora, dos nativos digitais, que é essa última geração depois de 2010, ok? Dos nascidos após 2010, a gente tem que ter sempre um elemento surpresa rolando, tá? Não dá para, eu não posso, por exemplo, todas as aulas começar do mesmo jeito naquele sistema, vejam que eu tenho uma estrutura, não é que eu não tenho a estrutura, a estrutura está ali, eles sabem, eu falo dessa estrutura na aula demonstrativa para os alunos, os pais dos alunos, eles saem daqui sabendo como é que a aula vai acontecer, eles sabem, mas eu também não, eu não posso fazer sempre do mesmo jeito, então o que que eu faço? Eu sempre modifico um pouco as coisas, então eu mudo de lugar uma coisa ou outra, então às vezes eu vou fazer isso, às vezes eu vou trabalhar com um aluno do jeito, às vezes eu vou começar de outro, então às vezes eu proponho coisas diferentes, justamente para ele ter essa capacidade de se surpreender, e é muito importante isso para essa nova geração, bom, aí o que que eu gosto de fazer? Na hora de surpreender o que? Aí eu tenho sempre uma maleta comigo, que são as minhas maletas das atividades, atividades, não são os recursos que eu vou catando, vocês vão dizer assim, tá, um dia que você tira esses materiais, o povo, quando eu compartilho lá no Instagram, diz que um dia que você tira essas coisas, gente, olha só, deixa eu dar a dica para vocês, tá, professor de música tem que ser rápido de papelaria, entendeu, de loja, de artigo, de coisas para casa, aquelas antigas 1,99, que agora não tem mais nada para o 1,99, eu sou dessa época, né, que era tudo para o 1,99, agora é tudo mais caro, essas lojinhas tem coisas fantásticas que a gente pode usar nas aulas, pet shop, acreditem, pet shop também tem umas coisas legais para a gente usar, uns bonequinhos, aqueles bichinhos que fazem os barulhinhos lá para os bichinhos, a gente pode usar também com os alunos, e a gente tem que estar atento, alguém viaja, você vê alguma coisa no site, pede para trazer, agora está tão difícil, o dólar está caro, eu também esqueço da pandemia, ninguém está viajando, mas sempre tem o AliExpress para salvar a gente, entendeu, aí você vai lá e pede o negócio, pode demorar 3 meses para chegar, mas vem, vem e vai vir baratinho, então a gente tem que ser muito criativo e estar sempre renovando esses recursos justamente para poder trazer essas novidades, para poder abordar as coisas de uma forma diferente, para prender a atenção do aluno, para trazer aquele sorriso, aquele brilho no olho, entendeu, com essas coisinhas, então eu vou mostrar para vocês, eu literalmente tenho uma maleta mesmo, é uma maletinha, tá, olha, eu falei, eu botei maleta entre aspas, mas é uma maletinha mesmo, e essa maletinha, eu separei, não tudo, tá, porque eu tenho muita bugiganga, você não tem noção da quantidade de bugiganga que tem aqui no meu estúdio, eu sou acumuladora de bugiganga, foi uma marido que fala, mas sempre tem uma utilidade para as aulas, e o mais legal disso é que desenvolve a criatividade do professor, porque a gente tem que ressignificar as coisas, quando eu enxergo, por exemplo, um potinho, não, por exemplo, eu fiz uma live lá com vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar, quando eu enxergo uma lixeira, eu posso pensar numa lixeira, eu posso pensar ela como o quê? Como um cookie monster, não é? É só botar dois olhinhos nela, olha aqui, daqui a pouquinho dele, tá vendo? E aí, eu posso botar aqui uns biscoitinhos em forma de ritmo, se o aluno acerta o ritmozinho, ele vai colocando um biscoitinho aqui dentro, só que é uma lixeira, então é esse tipo de coisa, e aí o Pinterest é o nosso amigo, o nosso melhor amigo, porque as ideias no Pinterest são abundantes, eu posso perder um final de semana inteiro olhando coisas no Pinterest para me inspirar para criar os meus materiais. Bom, mas algumas das coisas que eu acho que são coringas, que são legais de vocês terem nessas maletinhas para vocês poderem usar com os alunos de diversas formas possíveis, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Uma coisa básica, baratíssima, e que vocês podem fazer em casa, que eu tenho até um tutorial no meu site de como fazer é ter um microfone, tá? Parece uma bobagem ter um microfone, uma bobagem, não é só um microfone, esse aqui é da Elza, não, esse aqui é das princesas, tá? Temático das princesas, bem fofo, bem rosa, de lá, bem de menina, mas esse microfone é assim, em vez de você falar para o aluno, agora a gente vai sofejar, ai, que chorizo, ai, minha nossa, socorro, bati aqui, desculpa, perdão, Neite, desculpa, eu tô com o fone aqui, ai, minha nossa, na live, perdão, então, ai o que que acontece, ao invés de você dizer para o aluno, vamos sofejar, o que que você vai fazer? Você vai dar o microfone para ele, vamos cantar, vamos fazer um show da música agora, já mudou o approach, é outra coisa, eles vão amar, eles vão pegar esse microfone, eles vão se sentir lá no The Voice Kids, vocês não estão entendendo, é muito diferente, óbvio que agora com a pandemia, é um microfone fechadinho desse para o aluno, esterilizado, entendeu? que ele vai abrir, vai ficar com ele e o outro para o professor, né? Eu tenho, eu tinha o outro antigamente que a gente usava, compartilhava, agora isso não é mais possível, mas a gente se adapta. Esse aqui, gente, sério, custou tipo 3 reais aqui no Saara, que é tipo 25, como é que é o nome daquela loja, aquela rua que tem em São Paulo, 25 de março, 29, como é que é o nome daquela rua que tem, que é tudo baratinho lá em São Paulo, vocês vão achar isso daqui a rodo, e tem na internet, não quer sair de casa na pandemia, não quer ir lá para fazer aglomeração, e aí é bom, então eu sempre tenho, então eu tenho vários aqui, eu dou para os alunos esses microfones, então esse microfone é um microfone para a gente solfejar, muito mais bacana, muito mais divertido, fazer o show do The Voice Kids na hora deles cantarem o solfejo, cantarem as notas, que é uma habilidade muito importante que eles têm que desenvolver, do que a gente só falar do solfejo. Outra coisa que eu gosto muito, que eu já falei várias vezes, tem até um post no meu Instagram a respeito de como usar, é um dado, tá? Um dado de seis lados, eu tenho um bem pequenininho aqui para mostrar para vocês, que eu consigo mostrar, esse aqui está bem pequenininho, mas eu tenho de vários tamanhos aqui no estúdio, tá? Tem o grande, tem de EVA, tem de um monte de tipo. O dado, ele traz uma infinidade de possibilidades para a aula, para várias atividades. Por exemplo, o aluno já tem seis músicas no repertório, vamos dar um número para cada música, vamos jogar o dado para ver qual que você vai jogar ou vai tocar hoje, vamos sortear, só isso. Por exemplo, vocês podem trabalhar, tem dados com mais número de casas, tá? Aqueles dados de RPG, por exemplo, tem dados com 20 casas, com 8, e aí você pode usar isso para quê? Para trabalhar os intervalos, por exemplo, os intervalos. Se eu quero trabalhar, por exemplo, com os alunos iniciantes, eu trabalho até o intervalo de quinta, ok? Eu jogo o dado, ele vai tirar o 1, é o nisso, no 2 é segundo, no 3 é terça, entenderam? Cada número do dado corresponde a um intervalo. E o 6, ele escolhe o intervalo, porque a gente não aprendeu de sexta ainda, por exemplo, tá? Mas se ele já aprendeu, ele pode fazer. Se ele já sabe até a oitava, aí o que você vai fazer? Você pode comprar aquele dadinho na internet, que é um dadinho de oito lados, que existe, tem para vender nessas casas especializadas de jogos de RPG, tá bem? Então o dado é super bacana. Pode usar o dado para jogar os jogos de tabuleiro, pode jogar o dado para quem dá aula de piano, para jogar os jogos na própria tela, nas próprias teclas do piano, para andar com os bichinhos, e aí outra coisa importante de ter também, vocês podem dar uma olhadinha, aí eu uso o dado para repetição, tá? Sabe aqueles alunos, principalmente as crianças que acham assim, toca uma vez, já está bom? Falei, não, a gente vai pegar o dado, a gente vai jogar no dado, não vê quantas vezes você vai repetir isso agora em aula comigo, e depois o número que sai você vai repetir em dobro em casa, para eles saber que eles têm. Óbvio que às vezes o número de repetições sai muito baixo, e tudo mais, então eu falo para eles que um e dois não vale, é só do três para cinco, para já não dar só uma vez ou duas, mas é só uma sugestão, tá? Depois vocês podem ver lá no meu, vasculhar lá no meu Instagram, que tem um post que eu dou algumas ideias de como utilizar o dado nas aulas. E além dos dados, é essencial que o professor saiba, e por isso que a gente tem que conhecer muito bem os alunos, conversar com eles, saber o que eles estão fazendo, não é ser bisbilhoteira, nem porque queira, não, é essa questão, é a gente conseguir atingir o aluno e trabalhar o conhecimento dentro da realidade do que ele gosta. Então, se o aluno gosta do Star Wars, eu vou pegar os leguinhos do Darth Vader, eu vou pegar o Lego do Han Solo, entenderam? E eu vou colocar no piano pra ele usar. Você acha que ele não vai gostar mais da aula, trabalhar com coisas que ele gosta, que ele conhece? A gente precisa trazer isso. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, tá? Eu tenho uns bichinhos, criança adora os bichinhos, eu tenho uma girafinha, isso aqui são borrachas de apagar lápis, acreditem em vocês, tá? Eu jamais teria coragem de usar isso daqui como apagador de lápis, porque elas são tão fofinhas. Elas são borrachinhas japonesas da marca Iwako, I-W-A-K-O. Vocês encontram isso no Mercado Livre, ok? Mas tem pra aprender em outros sites também. Elas são muito fofinhas, esses bichinhos, no caso do piano, eles cabem certinho nas teclas. A primeira vez que eu vi isso foi no blog da Diane Reed, que é uma pianista e pedagoga maravilhosa lá nos Estados Unidos, tá? E ela mostrou esses bichinhos. Gente, eu fui atrás porque eles são maravilhosos, isso aqui é muito legal. Mas vocês não precisam usar esses bichinhos. E se vocês não têm, poxa, eu não tenho os bichinhos, não tenho os personagens do Darth Vader. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai pedir pro aluno trazer. Você já tá fazendo aula presidencial? Diz assim, você gosta muito de Star Wars? Você tem o Lego de Star Wars? Ah, eu tenho! Então, traz na próxima aula que a gente vai fazer um jogo com isso. Pronto, ele vai usar os personagens pra jogar um jogo de tabuleiro com os personagens do Star Wars. É muito mais divertido, ele vai se engajar muito mais, ele vai ficar mais animado, ele vai participar do processo, ele vai aprender com mais prazer, porque ele tá trabalhando com alguma coisa que é do interesse dele. Seja do que for, seja dos bonequinhos do Among Us, se ele tá jogando jogo de videogame, se for do Roblox, não importa, vocês têm que estar por dentro do que essa criançada tá fazendo, principalmente da criançada. Bom, outra coisa que eu gosto muito, que eu acho que é um coringa, tem que ter nas aulas, é um temporizador, tá? Eu tô aqui com uma ampulheta, que eu comprei nessas lojinhas também, tá bom? com umas lojinhas, essas lojinhas de 1,99 também, bom? Utilidades em geral. Mas vocês podem usar também, isso aqui é uma coisa antiga, os alunos adoram isso aqui, né? É uma coisa diferente, assim, hoje em dia eu vou ler outra coisa diferente. Mas vocês podem usar o cronômetro do celular, entendeu? Porque isso já vai trazer um desafio diferente. Então, digamos que o aluno tem que ler um set de cartas, ele tem um monte de cartas pra ler, ok? O que que ele vai fazer? Em vez de dizer assim, ah, vamos ler essas notas, esse nome dessas notas aqui, ah, que coisa mais chata, né? Só ficar lendo o nome de notas. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um minuto, eu vou cronometrar aqui, quando tá o alarme do minuto, acabou o tempo, vamos ver quantas cartas você consegue ler em um minuto. Ou, eu vou botar o cronômetro rodando e vou ver quanto tempo você consegue ler estas 30 cartas. Então, isso já dá outra, outra conotação pra situação. Já traz um desafio, já traz uma questão a ser vencida, já torna o aluno um pouco mais engajado, mais motivado, principalmente aqueles que são mais competitivos e é por isso que vocês precisam conhecer a personalidade do aluno. Alguns alunos, pra alguns alunos isso vai funcionar, pra outros não vai e a gente tem que estar atento pra isso, tá? Outras coisas, tá? Essa daqui eu vou mostrar agora rapidinho, tá? Mas é uma surpresinha porque vai voltar, vou voltar com esse material que eu tenho que mandar fazer mais, tá? Mas, por exemplo, eu fiz uma capa, vocês estão vendo isso aqui? Capa de invisibilidade, tá? Essa capa de invisibilidade é porque eu tinha muitos alunos que gostavam do Harry Potter. Fãs, fãs do Harry Potter, já leram todos os livros eles ficam indignados porque eu ainda não vi todos os filmes, tá? Até hoje eles ficam me cobrando quando que eu vou assistir todos os filmes. O que que eu fiz? Essa capinha de invisibilidade é porque o Harry Potter tem uma capa que ele fica invisível, certo? O Frodo também tinha, tá? No Senhor dos Anéis. Então dá pra gente fazer as duas coisas, a fonte com os dois mundos pra quem é fã do Senhor dos Anéis também. Essa capinha vai em cima da mão do aluno quando ele faz a leitura à primeira vista. Pra ele não ficar olhando pra mão, mas ela funciona melhor no piano, óbvio, né? Talvez não funcione pra outros instrumentos, mas é adequado ao que eu faço. Então coloco na mãozinha do aluno, cubro e ele não fica naquela tentação de ficar toda hora olhando porque ele tem que conhecer o instrumento dele pelo tato. Ele tem que ter memória já que ele tá, ele tem que conhecer as teclas. Ele tem que saber pela sequência das notas qual é o dedo que tá atingindo qual tecla. Principalmente quando ele tá trabalhando com uma posição de cinco dedos, não é verdade? Toda hora fica olhando pra mão. Ele tem que olhar pro mapa, ele tem que olhar pra partitura quando ele tá fazendo leitura à primeira vista. Então é uma bobagem, mas dá muito certo, eles gostam bastante. Isso aqui, óbvio, eu vou mostrar pra vocês, mas isso é uma coisa complicada de achar, mas é fácil de vocês fazerem. Vários colegas já me disseram que fizeram com papel cartão e que fizeram com EVA e depois ficaram de me mostrar. Por favor, quem fez, me mostre que eu vou compartilhá-la nos meus stories, tá? Que é essa estrelinha vazada, vocês estão vendo? É uma estrelinha vazada. Você tem essa hastezinha aqui pra você segurar, então você consegue apontar e você pode usar, digamos que você esteja trabalhando com um aluno, com uma partitura, tá? Eu tô sem aqui, só pra mostrar pra vocês do jogo mesmo. Digamos que ele esteja trabalhando um compasso, você quer focar só naquele compasso, você vai marcar pra ele, geralmente esse quadradinho que tem aqui, ele tem o espaçamento mais ou menos de um compasso, um compasso e meio, dependendo da edição da música. E você pode colocar ali na frente pra ele ler. Quando você tá trabalhando leitura à primeira vista, você pode fazer isso pra ajudar principalmente aquele aluno que tem maior dificuldade de concentração e de foco, que sempre tem aqueles alunos com um pouquinho, mas que tem mais dificuldade, aí você pode usar isso daqui pra ele focar naquele ponto que ele tem que ler. E você vai passando a estrelinha com esse negocinho vazado. Você pode fazer essa estrelinha, eu tenho ela pronta de plástico, mas ela veio da Dollar Tree, que é uma loja que tudo por um dólar lá nos Estados Unidos um amigo trouxe pra mim, então não sei se vocês vão encontrar isso aqui, muito difícil. Mas vocês podem fazer, gente, pode fazer, tá? Essa ponteira aqui, por exemplo, foi de lá também, ó, tá aqui o dedinho, ó, pra eu apontar lá pro aluno o que ele tem que fazer na partitura, entendeu? Veio de lá. Uma aluna, uma colega fez, que fez uns cursos, acho que foi a Janine, não me lembro agora, foi lá de Juiz de Fora. Ela fez isso aqui, gente, com... Ela costurou, fez com um paninho, com um feltro, ficou lindo, vocês não têm noção. Ela pegou o cabinho, fez, mas ficou perfeito, perfeito a mãozinha. Parece a mãozinha do Mickey, tá? Ficou muito bem feito. Então, esse tipo de coisa, é importante a gente ir colecionando esses artigos e utilizando na aula de maneira criativa, diversa, alternada, não sempre usar os mesmos elementos toda hora, mas, óbvio, de acordo com a necessidade do aluno, e ir fazendo essa rotação pra justamente trazer esse interesse e, obviamente, que seja, assim, eficiente, porque tá sendo trabalhado, tá? Além desses materiais, eu vou mostrar rapidamente pra vocês, porque eu sei que a gente tá super estourada no tempo, eu falei mais do que eu devia, eu vou mostrar pra vocês aqui, bem rapidamente, alguns dos jogos que são da minha linha e os jogos que eu produzo com a Bianca, que são esses materiais que a gente vai mostrar agora. Eu só queria que você passasse o próximo slide, Nid, se você puder, pra mostrar a carinha da Bianca, por favor. A Bianca é uma professora, a Bianca Ribeira, ela é de Florianópolis, mas ela tá fazendo o doutorado dela em São Paulo. Essa fofinha, essa aí, tá? Que é a esposa do Carlos, que eu acho que ele é professor aí no Vila Lobos. E ela faz uns jogos, gente, vocês não acreditam, ela faz jogos em PowerPoint, tá? PowerPoint, que é um, esse programa que faz parte do Office, né? E a gente usa pra fazer a apresentação. Aliás, essa minha apresentação, agora que vocês estão vendo, foi feita no PowerPoint. Ela faz jogos no PowerPoint. E os jogos são muito bons, são muito bem feitos, são criativos, e são, assim, pra desenvolver várias questões teóricas com os alunos de leitura, de compreensão de simbologias musicais, símbolos musicais, é muito, muito bom. E ela faz muito bem. Então, eu não vou ter como mostrar todos os jogos aqui pra vocês, porque eu não consigo compartilhar a tela, a gente teve esse problema de compartilhar a tela. E também, porque eu não consigo inverter a minha câmera. Eu queria mostrar pra vocês aqui, invertendo a minha câmera, mas eu não vou conseguir. Eu vou ver se vocês conseguem visualizar, mas esse é um kit que a gente montou, eu e ela. Deixa eu ver se eu consigo botar mais pertinho pra vocês verem. Esse é um, uma fotinho dos kits, tem mais umas fotinhos, olha, dos kits que a gente montou. São 12 jogos no total. Esses jogos, eles podem ser impressos, a maioria deles, você pode imprimir, plastificar e usar nas aulas, então você não precisa esperar chegar, se imprime, plastificar e usar nas aulas presenciais, ou você pode usar nas aulas online, compartilhando a tela do Zoom pra poder usar os jogos pra fazer o PowerPoint e também jogos pra você fazer o recurso de anotação do Zoom. Entenderam? Então, tudo que vocês vão precisar pra aula online é compartilhar a tela e usar o recurso de anotação do Zoom e o recurso de compartilhar a tela pra fazer o PowerPoint. Ok? É um jogo de PowerPoint, ele tem todos os comandos, tá tudo direitinho, aperte aqui pra dar resposta, gire aqui, tá tudo ali. É só vocês lerem as instruções, vocês vão saber fazer. É fácil, muito intuitivo, os alunos já saem fazendo na hora. E quem já tem uma experiência no Zoom pode também compartilhar o recurso do comando de passar o controle pro aluno. Então, o aluno na aula online, ele mesmo vai poder acionar o jogo de lá na casa dele, não é você que você vai fazer. Você vai compartilhar a tela com ele, mas ele é que vai jogar. É muito bacana isso, essa interação é muito legal. E pras aulas presenciais, é só você usar uma canetinha de quadro branco. Você imprime, plastifica o material e você usa aquela canetinha de quadro branco e depois que terminou é só apagar e reutilizar. Agora, então, nessa época que a gente precisa passar o álcool em tudo pra esterilizar, é muito importante isso estar plastificado. Tem que estar plastificado pra vocês poderem reutilizar o material com segurança com os alunos porque eles vão ter que encostar ali o dedinho. Então, tem que estar tudo muito, muito esterilizado, muito limpinho. E aí, ela tem vários. Eu não vou ter como mostrar todos pra vocês, até pela questão da tela aqui que ficou meio caseiro aqui, mas tem alguns aqui. Esse aqui, por exemplo, é um jogo de roleta, tá? Que tem umas células rítmicas e o aluno vai jogando ali e vai lendo as células rítmicas. Esse aqui é um jogo de encontrar o par. São pequenos trechos musicais à medida que o aluno vai acertando e vai ficando com a mesma cor do outro lado. É muito bacana. Esse aqui pra alunos iniciantes pra poder fazer a sequência das notas. Tem tudo no vídeo que a gente explicou lá, tá? E esses jogos, eles estão pra vender. Esse aqui é de leitura primeira vez, que é maravilhoso. Esses jogos, ah, esse aqui da roleta, é ótimo também. joga a roleta, a roletinha gira e vai caindo um símbolo musical. A gente fez de figuras e pausas, articulações e dinâmicas e tem mais um que agora não tô me lembrando. Mas são três roletinhas no total. E aí o aluno gira e ele tem que falar a resposta ou tocar uma música usando aquela articulação, aquela dinâmica. É muito bacaninha. E esses jogos, eles estão disponíveis pra vocês no... na plataforma Hotmart. Então, se vocês tiverem interesse em comprar, a Bianca fez uma super promoção pra quem tá participando da live, quem tá vendo a live agora. Os jogos estão com 30 reais de desconto, tá? É bastante coisa. São 12 jogos no total. 12, tá? Vocês vão receber oito na primeira semana quando vocês comprarem imediatamente depois de ter sido aprovado a pagamento e mais quatro na semana seguinte de bônus que a gente tá dando. Então, são 12 no total. O valor, se não me engano, total tinha ficado em 107, eu acho. Agora com desconto. Antes era mais caro, mas eu gostei de descontinho e ficou 107. Então, tá um valor super acessível pra quem quer trabalhar esses jogos nas aulas presenciais como eu disse online. A gente tem uma live, eu e a Bianca. Essa live tá lá no meu perfil do Instagram. Vocês podem assistir essa live contando todos os detalhes de como funcionam os jogos. Então, vocês podem assistir lá se vocês tiverem qualquer dúvida. Mas fique à vontade pra entrar em contato com a gente, mandar mensagem pra gente. Se vocês forem no perfil da Bianca, na bio dela, eu acredito que ela já tenha colocado o link com desconto de hoje. A partir de hoje, esse desconto vai até o carnaval. É um desconto de início às aulas. E os meus jogos, se vocês tiverem interesse, eu tenho que ir dos jogos físicos também. Pra quem já voltou o presencial, que é um jogo de tabuleiro super bacaninha, temático de aviãozinho, que o aluno tem aí várias cartinhas de notas só na tabuleiro de papo, bem divertido. Eu também tenho um jogo que é o chamado Telefone Maluco, que é um jogo pra trabalhar a posição dos dedos, a numeração do dedilhado, cada telefoninho é uma opção pra uma mão, o vermelhinho é da mão direita. E aí, junto com isso, é tão engraçado, quando eu mostro esse jogo pros alunos, a primeira coisa que eu faço, sabe o que que é? É mostrar pra eles o que que é um telefone, porque eles não sabem mais o que que é um telefone, eles nunca usaram um telefone na vida. Aliás, hoje em dia, a gente nem usa mais telefone pra falar, quando alguém liga pra gente, a gente já fica com o coração palpitando, achando que alguma coisa urgente aconteceu. Não é verdade? A gente só usa agora essas mensagens de texto, mandar áudio, assim, gravado, ligado, tem um evento agora. E aí, eu mostro o telefone, falo que na minha época era assim, que a gente tinha uma cadernetinha, e aí nessa cadernetinha eu tenho os números de telefone que a gente ligava, eu tenho, ah, vamos ligar pra pizzaria, eu falo assim, eles vão ligar pra pizzaria, e daí a gente liga, e aí eles vão fazendo a sequência dos números lá, de acordo com os números que estão aqui na cadernetinha, eles adoram, vocês não tem noção em doigão, e aí tem outro, tem outro joguinho que é muito bacaninha também, que é esse daqui que vem com duas cartelas, e esse daqui é justamente pra trabalhar as notas nas linhas, nos espaços da clave de sol e da clave de pai, eu ainda coloquei algumas notinhas suplementares ali do centro, do piano, da pauta, e a ideia é que a gente trabalhe em grupo ou em dupla, e o aluno tem que adivinhar a nota do oponente, eu fiz uma versão dessas digital, que tá lá naquele, naquele, aquele kit com a Bianca, lá na Hotmart, tá? Então sigam a Bianca lá no Instagram pra vocês darem uma olhadinha, tá bem? Mas, mas esse daqui tá pra vender, esses aqui estão pra vender no Mercado Livre, aí o link está na minha bio, então vocês podem dar uma olhadinha lá, tá bem? Mas daqui a pouco eu vou mudar, vai ficar por tempo, por pouquinho tempo, porque eu não tenho muitas unidades desse daqui, tá bom? Então eu vou botar por pouco tempo, quando acabarem aquele estoque, acabou, eu tenho que mandar pedir mais, fazer mais, e eu vou botar só o link dos joguinhos com a Bianca, que são aqueles digitais. Mas a ideia desse jogo do qual é a nota, é justamente conseguir adivinhar a nota do oponente, então eu vou ficar com uma nota para mim, e por exemplo, a Neide ficaria com outra para ela, então a gente não vai ver a minha carta que tá aqui, eu também não vou ver a dela, vocês estão vendo, eu também tô, enfim, mas só faz de ponto, que eu não estou vendo. E eu tenho também esses marcadores, esses porta-recados, que a gente coloca, perdão, a cartinha aqui, para poder segurar, fica em cima da mesa, fica bonitinho e tal, e as canetinhas de quadro branco, que o aluno vai então poder manipular aquelas cadernetas, porque ele vai marcando aqui, por eliminação, aquelas que não são, porque a gente só pode fazer perguntas com respostas sim e não. Então se eu perguntar para a Neide, Neide, a sua carta, ela está na clave de sol? A gente vai falar assim, eu vou, faço um X na clave de Pá, então eu vou indo por eliminação até que eu consigo chegar na nota que ela tem, quem acertar a nota primeiro ganha, essas coisas, depois tem que ir lá apagar direitinho o desenho para não ficar manchada a cartela. Essa cartela, na verdade, o que ela é? Ela tem um papel acartonado com uma laminação feita na gráfica, eu não tenho isso daqui plastificado com aquelas plastificadoras, sabe aquelas máquinas que plastificam documento? Aquela plastificação seria a mais segura para vocês colocarem, álcool, porque isso aqui é muito abrasivo para colocar aqui, eventualmente vai manchar, então eu não estava preparada para poder me, eu jamais imaginava que isso ia acontecer, né? Mas, se vocês quiserem, vocês podem levar nessas lojas ou vocês podem investir em comprar uma plastificadora que é caro, mas eu tenho porque eu passo todos os jogos que eu tenho. E o último jogo, que é um jogo super coringa, que é o Mata Mosca, tá? São cartinhas com o nome das notas, atrás das notas, das cartinhas, a gente tem essas mosquinhas e na frente a gente tem o nome das notas musicais, de dó até o outro dó. E cada nota já está com as cores do arco-íris, com as cores dos sinos, então quem utiliza esse sistema também de musicalização para trabalhar com sinos e tal, pode utilizar isso também dessa forma. e a ideia é distribuir as cartas, no máximo são cinco participantes, nesse caso a gente está participando só com o professor e o aluno e como tem essa questão de a gente não poder encostar agora nas pessoas por conta da pandemia, a minha sugestão é comprar um mata-mosca mesmo, tá? Vocês podem comprar um mata-mosca e quem bater com o mata-mosca primeiro em cima das cartas ganha, porque a ideia é cada pessoa ficar com um montinho de cartas, não pode ver as cartas que tem, vai desvirando as cartas e colocando no centro do monte, falando a sequência das notas, dó, ré, mi, pá, sol, lá, si, é para treinar a sequência, pode ser a sequência ao contrário, dó, si, lá, sol, pá, mi, ré, dó, pode ser em terças, dó, mi, sol, si, ré, e aí a ideia é quando a carta que eu falar, quando o nome da nota que eu falar for a mesma carta que eu tirar, todo mundo tem que bater no centro da mesa. Como agora a gente tem esse cuidado de não encostar na pessoa, pode ser feito com esse mata-mosca, sabe aquele mata-mosca que você compra nas lojinhas antigas de 1,99? Óbvio, você pode usar eles aí para poder adaptar esse jogo dessa forma, tá bem? Bom, basicamente é isso, acho que foram muitas informações e está meio tarde, né, Neide? Eu deixei 10 minutos para as perguntas só, Neide? do céu, eu falei demais, eu vou passar para você agora, porque senão eu vou ultrapassar demais o tempo. Neide, não estou te ouvindo. Não sei, acho que você está com o microfone desligado, ainda. agora sim, agora sim, pronto, Neide. Eu tinha desligado por causa não vai ter experiência, a gente se esquece. Então, vocês viram quanta coisa que a Mirka trouxe hoje para a gente, ela falou da parte da, primeiro, que eu achei muito importante, é resgatar essa questão afetiva, essa questão de mostrar que nós estamos lidando com uma pessoa na aula de instrumento, mesmo sendo virtual, mesmo sendo online, ou aulas remotas, enfim, né, nesse momento que a gente está vivendo, então resgatar esse lado de você se preocupar com o seu aluno, com a pessoa que ele sente, quebrar o gelo, como a Or falou, né, então isso é muito importante, o outro aspecto que ela trouxe para a gente é a questão da autonomia do aluno, do aluno também ter um senso crítico daquilo que ele está aprendendo, o próprio desempenho dele, e não ter medo de enfrentar os desafios, né, então acostumar também o aluno a enfrentar desafios, a vencer, a mostrar que ele pode, né, que ele pode aprender, né, e o aprender se torna muito prazeroso com a introdução, então, de jogos, de atividades lúdicas, esse aspecto que até um tempo atrás era muito utilizado nas aulas de musicalização, mas a gente está vendo que isso também faz parte da aula de instrumento, então, a aula de piano, aula de violino, aula de flauta, de violão, seja qual for o instrumento, essa abordagem lúdica, essa abordagem da brincadeira, do prazer, né, de você estudar, você aprender, brincando, se divertindo, isso pode ser feito em qualquer aula de qualquer instrumento, né, é uma abordagem de um tempo pra cá que a gente está vendo que está tendo um efeito melhor com a geração de hoje e a geração nativa, digital, né, como a Mirka trouxe pra gente, também nós temos que utilizar não só jogos físicos, mas os jogos digitais que estão aí é a realidade, né, então, nós professores de música, de instrumento, temos que abordar e trazer isso nas nossas aulas, é algo que não tem volta, na minha opinião, é algo que vai, entrou pra ficar e evoluir, né, cada vez mais na geração atual. Então, vamos ver aqui algumas perguntas que algumas pessoas estão fazendo aqui, eu li aqui rapidamente a questão dos adolescentes, como que a gente vai abordar com o adolescente, o que que você poderia sugerir pros professores que estão nos assistindo, o trabalho, né, essa abordagem também com o público adolescente. É, o engraçado que a criança e o adulto, você consegue usar as mesmas atividades, tá, os adultos, mas adultos se divertem com esses jogos como se fossem crianças, é muito interessante, mas o adolescente é um pouquinho diferente, porque ele não quer se enxergar como criança, então ele acha muito bobinho às vezes a gente fazer os jogos, né, mas não são todos, tá, alguns gostam, curtem, se divertem, gostam de fazer igual, depende muito de como é que a gente vai abordar. É óbvio que você não vai trabalhar com elementos muito infantilizados com eles, mas se você conseguir trabalhar com elementos que eles gostem, de coisas que eles curtem, vocês incluem, por exemplo, um aluno que gosta de anime, se você conseguir incluir alguma coisa sobre anime no jogo, ele vai se interessar, com certeza. E a outra questão é transformar o jogo, é transformar uma atividade, aí não seria um jogo, mas transformar em um game, num processo de gamificação, por exemplo, quando eu mandei para eles aquelas atividades de kit para eles, eu mandei uma apostila de leitura à primeira vista, aí você vai dizer, ah, estou mandando para você uma apostila de leitura à primeira vista, olha que coisa chata falar apostila de leitura à primeira vista, você fala, você já dá um cansaço, um tédio, só de falar, mas se você fala, eu estou mandando um desafio, um jogo de desafio de leitura à primeira vista, cada vez que você completar uma, você vai colar um adesivo no lugar, ele tem um negocinho de gamification, ele vai colando um adesivinho na capa, vocês não têm noção, os adolescentes adoram isso, eles completam, botam o adesivo na cor que eles querem, na cor pastel, cor não sei o que, eles escolhem um adesivo lá para colocar e deixam tudo bem arrumadinho, as meninas, principalmente, é muito engraçado, mas eles adoram, isso é uma coisa que motiva, então eu acho que a gente tem que pensar meio fora da caixa, tem que pensar qual é a realidade deles, o que eles curtem, o que eles gostam, e incluir isso nas atividades e nos jogos que a gente faz, e também desafiar os adolescentes, porque eles gostam de ser desafiados, entendeu, então se a gente usa um jogo que trabalha velocidade, rapidez, que eles têm que responder rápido, que eles têm que fazer, isso eu acho que já traz uma motivação maior para eles do que ficar só jogando jogos que são jogos colaborativos, como a gente fala, que eu adoro, aqueles que todo mundo ganha no final, e a outra questão dos adolescentes que eu vejo, é conseguir, lógico, agora na aula online ficou um pouco mais complicada, mas é possível fazer atividades em grupo com eles, e nessas atividades em grupo eu tenho uma questão que eu aprendi com uma amiga minha, que é a Dayane Hatz, que por sinal, ela vai fazer um curso, posso deixar aqui fazer um merchanzinho dela rapidinho, por favor, Neide, ela vai fazer um workshop para as pessoas, a semana que vem um workshop gratuito, no dia 3 de fevereiro, ela é a maga das aulas online, ela sabe tudo sobre a aula online, equipamentos, atividades, jogos, para trabalhar com adolescentes, inclusive, e ela tem um material maravilhoso, então assim, o workshop é grátis, o nome dela é Dayane, bem como eu estou falando, Dayane Hatz, o Hatz é R-A-A-T-Z, então procurem ela no Instagram, por favor, se inscrevam nesse negócio, porque ela vai ter várias dicas para dar de aplicativos e coisas que você pode usar com os adolescentes, e ela me falou de um jogo super legal, utilizado por uma outra professora lá nos Estados Unidos, que é a Leila Vess, que ela também tem um blog e um podcast maravilhoso, e ela fez um negócio chamado Escape Room, que é aquele negócio que você entra, um jogo, antigamente era um jogo de videogame, que depois passou para um jogo físico, e agora eles fizeram um jogo virtual, você tem que tentar sair de uma situação, você está preso numa situação, você está preso numa sala, e eles têm que trabalhar de forma colaborativa para poder sair daquela sala, isso é muito legal, muito legal, eles adoraram, eu fiz no final do ano, eu fiz um da Leila Vess, e fiz um outro da Daiane, que a Daiane mesmo criou, gente, foi um sucesso a aula, vocês não tem noção, e era um jogo, e todos eles fizeram, todos eles gostaram, então acho que depende muito da abordagem, do tipo, a gente tem que estar perto a novas propostas, por exemplo, eu não conhecia esse Escape Room para fazer virtualmente, e valeu a pena, então, colhem na Daiane, essa dica é quente, tá, Daiane, rápido. É, e mais uma pergunta aqui, o pessoal quer saber como faz para adquirir seus jogos, como é que é possível fazer? Então, esses jogos físicos, como eu falei, eu tinha poucas unidades deles, porque eu mando fazer uma certa quantidade, vendo, depois eu mando fazer outras, agora com a pandemia, eu não voltei mais a fazer, inclusive eu estava sem algumas peças dos jogos para poder voltar a vender, então eu deixei poucas quantidades, se amanhã eu receber algumas outras quantidades que eu estou imaginando, que eu já encomentei pelo correio, que estão faltando de um dos jogos, que é esse joguinho aqui, que está faltando esses empreendedorzinhos aqui, se eu conseguir ir para amanhã, eu já posso aumentar a quantidade de ofertas lá no Mercado Livre, mas estes jogos estão para vender no Mercado Livre, o link está na minha bio do Instagram, é só ir lá no Instagram, Mirca Piano, clica no link que tem na bio, você vai lá ver, a questão toda é que eu estou com essa dificuldade só de encontrar alguns insumos por conta da pandemia, mas se eu receber amanhã como eu estou esperando, eu posso aumentar a oferta dos jogos, vocês podem ir lá, porque eles estão com desconto de 20%, talvez um desconto que eu dei na Black Friday. Isso. Então, Mirca, eu acho importante você ver aqui vários professores, a gente tem aqui comentários, não é? Da Ângela, por exemplo, lá dos Estados Unidos, está assistindo a gente. Ah, que legal, que bacana, que bonitinha. A Renata, ela falou algo importante, que a pandemia acelerou o nosso aprendizado, né, com recursos tecnológicos, sem deixarmos de pensar no ser humano, acho que isso, você trouxe essa realidade, essa parte para a gente, pessoal de Rondônia, olha lá. Quais presentes, Rondônia, que legal, que legal. Então, tem muita gente aí do Brasil inteiro, né? Que bacana. Eu quero aproveitar também e que vocês possam conhecer um pouquinho o Conservatório Vila Lobos, faço parte aqui da equipe docente, da equipe diretiva, junto com o professor Israel Barros, que é o nosso diretor atual, e vocês entrem, então, no nosso site, que está aqui, fito.edu.br barra Conservatório Vila Lobos, e tenham uma olhada nos nossos cursos. Um dos nossos cursos que muita gente se interessa é o curso técnico em música, que é reconhecido pelo MEC, nosso curso técnico forma realmente o instrumentista, e vocês têm um currículo muito legal no Conservatório, com uma equipe docente também bem atualizada, e o curso técnico está sendo online, ou em aulas remotas, então, a gente tem a nossa forma, o aluno pode entrar, e assistir a aula gravada, ou no mesmo momento, no mesmo horário da aula, como forma de aula remota. E a gente tem também a aula híbrida, né, alguns alunos não querem fazer aula online nem remota, então, a gente está dentro do protocolo, respeitando todos os protocolos, o limite de pessoas na sala, tudo direitinho, então, a gente também está tendo aulas presenciais. Mas você que mora longe, se quiser fazer o curso técnico, venha conhecer, entre na nossa página, e conheça esse curso que você vai ter também, toda essa formação, através da nossa plataforma, também a gente tem o curso de musicalização infantil, e o nosso curso é um pouco diferente aqui, o curso de musicalização, vou contar para a Mirka, a gente tem aulas tanto da parte da linguagem musical, como tem aula de violino coletivo, faz parte da musicalização, e tem aula de coro infantil, faz parte, do curso de musicalização, e é aula também de prática de conjunto, então o curso de musicalização, ele engloba três, quatro aulas semanais, e as crianças aqui fazem parte de todas essas aulas, elas são encaixadas em horários sequenciais, então, tanto presenciais como como aulas remotas também, né, é um curso bem bacana nesse sentido, porque o violino vai desenvolver a questão da percepção auditiva, o coro, a prática de conjunto, em trabalhar a música em conjunto, e a aula de musicalização, a linguagem, a leitura, musical, tudo aquilo que a gente trabalha, a psicomotricidade, né, a coordenação motora, rítmica, tudo isso é trabalhado em conjunto com vários professores, né, então, não é só um professor por turma, mas a gente tem três a quatro professores por turma, então, é um trabalho um pouco diferente das outras escolas, né, muito bacana, que a gente oferece. Muito bacana. Neide, eu posso falar uma coisa que me esqueci de falar antes? Não quero te cortar, não sei se você já concluiu. Isso, então, a gente tem um currículo mais dinâmico, vamos dizer assim, e a gente utiliza os materiais que você mostrou, né, somos fãs, né, da Mirka, e de, é, fizemos questão de iniciar essas lives justamente pela Mirka, mostrando, então, novas possibilidades de aula de instrumento, né, então, o professor de instrumento hoje, ele tem que ser muito criativo, e as crianças, principalmente, elas são acostumadas com aquele retorno imediato, né, exatamente, querem logo tocar, querem logo manipular o instrumento, mas que saia o som, então, a gente tem que oferecer uma forma completamente nova, de uma abordagem totalmente diferente do século XX, do século XIX, né, verdade, o nome conservatório, né, que lembra aquelas aulas antigas que a gente tinha, tudo teórico, nada prático, e, hoje, não, né, hoje, apesar do nome se manter conservatório, nós estamos... da abordagem moderna mesmo, bastante, é. Com certeza, isso é muito importante, e uma coisa que eu agradeço, Neide, que você me trouxe aqui também, para poder divulgar o trabalho e os materiais, e também para incentivar as pessoas a comprarem, a criar o hábito das pessoas de comprarem os materiais, porque, infelizmente, a gente ainda vive uma cultura no Brasil de as pessoas passarem as coisas adiante, a gente já tinha comentado a respeito, e ela falou, ah, é importante falar isso, se alientar, e é verdade, então, esses jogos que a gente está, que eu estou falando para vocês, são jogos que eu produzi, que eu tenho o copyright dos jogos, os jogos da Bianca, e a mesma coisa que eu tenho em conjunto com ela, e, assim, deu muito trabalho para a gente fazer, caro para pagar os direitos para ter os materiais, pela ideia que a gente teve, então, assim, não compartilhem esses materiais com outras pessoas, se vocês gostaram do material, e eu agradeço muito, indiquem o material para que outras pessoas possam comprar, principalmente esses jogos que são virtuais, porque tem alguns jogos desses que são em PDF, e outros que são em PowerPoint, isso é muito fácil da gente compartilhar esses arquivos digitais hoje em dia, num cliquezinho ele já vai para um grupo de WhatsApp, num cliquezinho ele já vai para um amigo, e, às vezes, a gente quer ser bacana, quer ser legal, quer mandar para um amigo, mas a gente está prejudicando a pessoa que fez, e a gente está vendendo tão baratinho, tão baratinho, em que outro lugar você vai conseguir seis jogos pelo valor de 107 reais, a gente já fez de propósito, de propósito, justamente para que, para incentivar as pessoas a comprarem, a gente pensou em colocar mais caro, porque a gente acha um material válido, mas eu falei, não, a gente vai vender por menos, para incentivar as pessoas a comprarem, e inibir essa questão de passar adiante de graça, sendo que o material está sendo vendido, então eu agradeço pelo espaço que você deu aqui para a gente, para a gente falar, e também para a gente comentar a respeito desses materiais, incentivar as pessoas a comprarem, a não passarem adiante. Obrigada, tá? Tá bom. A gente agradece muito, Mika, a tua live, foi uma contribuição enorme, você nem imagina, mas depois você vai ver os efeitos, né, dessa aula que a gente teve com você, né? Muito obrigada, viu? A presença de todos, de todas, que participaram, que nos assistiram, e quarta-feira a gente vai ter uma sobre violão, então, violão brasileiro, que é um instrumento muito popular no nosso país, e o Marcelo Fernandes, então, que hoje é o pró-reitor da Federal do Mato Grosso do Sul, ele foi nosso aluno, nosso professor, e hoje está lá, né? Então, ele vai mostrar toda a evolução também da aula de violão, como que a gente pode fazer. E o que é importante é nós estarmos compartilhando os conhecimentos entre todos os professores de instrumento, porque nós tivemos que nos reinventar, mas essa reinvenção, ela precisa ser embasada em conhecimentos, precisa ser embasada em teoria, precisa ser embasada em experiências. Então, a Mirka, que é uma pessoa que tem grande experiência na área do ensino de piano, quarta-feira, o Marcelo Fernandes na área do ensino do violão. Então, são pessoas que a gente está trazendo e convidamos vocês para estarem com a gente de novo na próxima quarta-feira, só que vai ser às 20 horas, ok? Então, um beijo para todos. Obrigada. Muito obrigada. Um abraço. Obrigada, Neide. Muito obrigada, tá? É uma próxima. É uma próxima. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada, tá? Tchau. 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 Tchau.